Bom dia a todos e todas, às 10 horas e 10 minutos do dia 4 de julho de 2022, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar denúncias, apurar interrupções nos serviços de trens, atraso entre os horários de chegadas e partidas, superlotação das composições, duração das viagens, acessibilidade das estações, construção de banheiros, analisar as condições dos trens e estações, retorno do ramal Santa Cruz Central do Brasil, bem como os danos sofridos pelos usuários relacionados à má prestação do serviço de transporte voviário no Estado de Janeiro. Supervia. E contando com a presença dos senhores deputados, deputado Lúcio Paulo, deputada Marta Rocha e o meu relator aqui do meu lado, deputado Valdeque Carneiro. Dou por aberto os trabalhos da 12ª reunião ordinária, que teria a finalidade de ouvir os representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Supervia, Getrans, PC Trans e Central Logística com a seguinte pauta. Segurança no entorno e nas estações da Supervia. Gostaria de anunciar a presença do coronel André Henrique Silva, que é comandante da Polícia Militar, José Ramos da Silva Júnior, Acessor parlamentar, José Ramos da Silva, Major PM Carlos Henrique Santana, está certo? E a Major PM, Siqueira. É, tá bom. É que eu conheci você. Está escrito aqui. Ah, da Supervia está Antônio Carlos, está presente? É, mudou a patente. Patente é patente, é isso mesmo. Muda, né? Antônio Carlos está agora à minha direita, estava aqui sempre do lado de cá. Juliana Barreto, agente de comunicação, Márcio Teixeira, Eduardo Santiago, Rafael Matos e Homero Freitas. Da Getrans, Murilo Leal. Ah, está do lado de cá. Rafael Paul Bel, da Catra. Sena Ásaro, da Catra. Guilherme Medeiros, da Catra. Mário Eduardo, procurador-geral da Getransp. Pedi para fechar o som, agora que eu percebi, Luiz Paulo. Por gentileza, fechar o som. Novamente, a Getransp. Murilo Leal, conselheiro-presidente da Getransp. Édipo Sena, Ásaro, da Catra. Rafael Paul Bel, da Catra. Guilherme Medeiros, da Catra. O que está acontecendo? Pedir para o André, por gentileza, fechar o som. Mário Eduardo, procurador-geral da Getransp. Ivana Junqueira, secretária-executiva da Getransp. Débora Menezes, assessora-conselheira-presidente. Marcos Galvão, assessoria da imprensa da Getransp. Isabele, estagiária da procuradoria da Getransp. Estão todos presentes? Da Getransp. Alexandre, o Alexandre está aí? Prazer. Mais uma vez aqui, o subsecretário. Jorge Fernandes da Cunha, está presente. Superintendente. Carlos Felipe, do Nascimento, assessor. Álvaro Rodrigues, conselho, que nós já conhecemos, assessor. Da Defensoria Pública, estou comunicando que o doutor Eduardo me ligou, que a filhinha dele, um cachorro mordeu. Então, ela está com a filha no hospital, mas vai fazer de tudo para chegar a tempo. Ah, desculpa. Dá para ter se viu. Delegado Luiz Henrique Marcos Pereira. Bom dia a todos e todas. Desculpa, pô. Desculpa a apresentação da Defensoria, doutor Tiago. Oi, doutor Tiago. Isso. Obrigado pela presença. Pode fazer parte aqui da mesa, como sempre o doutor Eduardo faz, por gentileza. Ele está com problema com a filha. Não tem apresentação, é isso? Não. Sílvia, não tem nenhuma apresentação, não, né? Nem sim. Tem? Então, vamos ouvir. Dez minutos a apresentação? Por não. Não tem não. Dez minutos a apresentação. Tá. Bom dia a todos. Bom dia. Sou o coronel André Henrique, comandante do Comando de Policiamento Especializado. Vim representando o coronel Albaço, que teve um probleminha, não pôde comparecer. Presidente da comissão, deputado Lucinha, deputada Marta Rocha, caro amigo, doutor Luiz Henrique, da DRF, empresário dos companheiros. O major Cossêndo vai fazer uma breve apresentação, falando um pouquinho da operação Estação Segura. Essa operação Estação Segura nasce justamente por conta do que foi demandado aqui nessa CPI. Então, a gente trouxe alguns números de abordagens, de efetivos, o efetivo que foi utilizado durante esse período, que se deu início lá no mês de abril, tudo isso para a gente poder contextualizar a atuação da Polícia Militar, sempre em parceria com a Polícia Civil. Está ok? Vou passar a palavra aqui para o Major Cosseno. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, o Coronel apresentou hoje. Sou o Major Cosseno, estou comandando o IGP-FR no momento. Eu estive aqui numa outra reunião da Comissão Parlamentar em abril, e fiz uma apresentação do IGP-FR do nosso trabalho. Hoje eu vou complementar essa apresentação com o que foi feito desde a reunião da CPI do dia 4 de abril até a data de ontem, aproximadamente. Eu vou falar sobre a definição de estação segura, vou falar sobre as estações indicadas pelas super vias, operações realizadas, quantidade de dias de operação, imagens de apreensões, policiamento empregado e resultados alcançados. A estação segura foi uma operação que teve seu início depois dessa primeira reunião que nós participamos aqui da CPI. Fomos demandados aqui pela Supervia sobre algumas estações que teriam problemas, que teriam sido tomadas pelo tráfico de drogas. Nós passamos, então, a partir dessa data, a focar especificamente nessas estações, fazer operações quase que diárias nessas estações. As estações são essas, frisando que das duas estações, Suru e Guapimirim não são área vermelha, não são estações em área vermelha, são estações que dá para se operar sem muitos problemas. São áreas mais sensíveis da segurança pública, são áreas mais conflagradas para a segurança pública. Nós realizamos, até a data de ontem, 54 estações e 54 operações de estações seguras com apoio de unidades em que essas estações estão inseridas. Então, o GPFER não atua sozinho, é a Secretaria de Estado e Polícia Militar atuando nessas estações. Utilizamos, inclusive, a Força COE, que é o BOPE, o CHOC, o BAC, para nos apoiar nessas operações. Aqui, essa tabela mostra a quantidade de operações que nós realizamos por mês nas estações. Se vocês repararem, nós não focamos tão somente nas estações passadas pela Supervia. Tem outras estações aqui, como Paciência, Tancredo Neves, que são estações que não foram, Manuel Belo, que não foram informadas pela Supervia, mas nós achamos por bem operar lá quando nós fizemos o levantamento dos problemas que tinham nessas estações. Então, em abril, nós fizemos 19 operações, em maio, 20 operações, e em junho, 15 operações, totalizando 54 operações nesses três meses que nós iniciamos elas. Dessas 54 operações, no mês de abril, nós não tivemos o apoio, não vou dizer nem o apoio, a Supervia não operou nessas operações, ela não foi lá, ela não teve como fazer esses reparos nas estações que nós operamos. Quando chegou em maio, nós ajustamos com a Supervia e ela demandava um local, nós vamos para o local, ocupamos o local, ocupamos a estação e a Supervia faz a sua manutenção lá. Então, de 20 operações em maio, 12 a Supervia compareceu com reparos na sua estação. E a mesma coisa em junho. De 15 que nós fizemos, 6 a Supervia compareceu para fazer os reparos nas suas estações. Desculpe, eu inverti aqui a colocação. Em abril de 19, ela não compareceu em 19, não pôde ir, não pôde ir em 12, em maio, não pôde ir em 6 de junho. Eu inverti aqui, vou mostrar mais na frente. Essas são nossas imagens das operações nessas estações. São estações para manutenção. Aí, aqui, invertendo, ela compareceu em 8 locais em maio e 9 locais em junho para fazer essas manutenções, que são mostradas aqui. Isso aqui é o senador Camará, como estava e como está. Barros Filho, como era, e eles fazendo a manutenção. Padre Miguel, Vigário Geral, esse local, inclusive, aqui era de evasão de renda. O pessoal pulava a grade aqui para dentro da estação, então, isso foi consertado. Del Castilho, também, como era e como ficou. Nesse período de operação, foram empregados da Secretaria de Estado e Polícia Militar, em abril, aproximadamente 580 policiais, maio 740, e, em junho, nós aplicamos 600 policiais militares nessas operações, totalizando 1920 policiais empregados nessas 54 operações. Foram apreendidos pela SEPM nessas operações, tão somente nessas operações, dois fuzis, 20 presos, sendo que desses 20 presos, oito são dois GPFER, quatro pistolas, quatro simulacros, duas granadas, 16 munições de fuzil calibre 5,5,6, 20 munições de pistola calibre 40, dois carregadores de fuzil, um carregador de pistola, maconha, cocaína, rachis, líquido para cheirinho da loló, recipientes contendo maconha, mais líquidos para a produção de drogas, recipientes contendo pó branco, que depois se concretiza como cocaína, 119 seringas para usuários de drogas, maço de cigarro, 207 metros de cabos elétricos, cartões de rio card, máquinas de caça níquel, cartões magnéticos e outros itens, veículos apreendidos também nessas operações. E aí são as apreensões feitas, máquinas de caça níquel, cigarro, cabo elétrico, facas, que são utilizadas tanto por usuários de drogas para cometer roubo, tanto para furto desse material, mas máquinas de caça níquel, são duas ocorrências distintas. Essa construção aqui foi demolida, era uma construção irregular, possivelmente usada por traficantes, nós destruímos ela com o apoio do BOPE, ficou assim, foi destruído esse material, foi removido, foi colocado num ponto também destruído do muro, foi reaproveitado para tapar alguns buracos nos muros, mais material apreendido, mais máquina de caça níquel apreendida, um simulacro, cabos elétricos, dinheiro, cartões de rio card e outros, celulares. Bom, senhores, essa é a apresentação que nós temos para fazer sobre a atuação do GPPE nesses últimos três meses. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos novamente Depois da apresentação Da Polícia Militar A gente vai passar a palavra Para o relator e os demais membros da CPI Assistindo a apresentação Que foi feita pela Polícia Militar Mostrou que no mês de abril Houve uma operação Onde contou em abril Com 580 policiais Da Polícia Militar No mês de maio 740 E no mês de junho 600 policiais Um total de 54 operações A pergunta que eu faço Ao comandante da Polícia Militar Independente dessas operações Que estão sendo realizadas Que no meu entendimento é operação abafo Para tentar abafar O que está acontecendo Em determinadas áreas Eu queria saber Quantos policiais do grupamento ferroviário Do grupamento São dedicados diariamente Ao serviço de patrulhamento Nas estações e na área de ferrovia Esse grupamento Que no passado existia O batalhão da Polícia Militar Que constava com um número de Quase que 200 e poucos homens Que trabalhavam no batalhão ferroviário Deixou de existir Passou a ser esse grupamento Esse grupamento Tem em média 104 104 policiais Então eu estou fazendo essa pergunta E gostaria de ouvir O comandante Quantos policiais Efetivamente existem Nesse grupamento Ferroviário E hoje Há alguma estação Ocupada Pela Polícia Militar Através desse grupamento Ferroviário Existe? Mais uma vez Bom dia a todos Os detalhes Com relação A aplicação do GPFE O comandante Que o Senda Vai estar falando Mas assim Só para contextualizar Aquele efetivo Que é aplicado Na operação Estação Segura Não é só do GPFE Ali envolve A unidade da área O comando De operações especiais Então É montado Toda uma logística Então o deputado Perguntou O que seria Uma área vermelha É justamente Aquela área sensível Onde a tropa Ao fazer o ingresso Tem grandes chances De ter um confronto armado Então Para essas estações A gente está aí Sobre a edge Do ADPF 635 A gente tem que montar Toda uma dinâmica De operações Para minimizar os riscos Então por isso Esse efetivo Aplicado Eu sou comandante Do comando De procedimento especializado Então a gente Muito sensível Já a essa demanda A gente já alocou Mais efetivo De RAIS Para o comando Do Do Cossenza Para que ele faça Melhor Essa gestão Ele vai dar O número preciso Só estou só Antecipando aqui Com relação Às estações Que são áreas Vermelhas Não sei se foi bem Essa pergunta A gente não faz Uma ocupação A polícia militar Entra na comunidade Faz ali A segurança E a partir de maio A supervia Ingressa Por um Dois Três Ou quatro Dias Eles passam Essa demanda De quanto tempo Essa obra Vai Perdurar A estação Que mais durou Foi Senadora Camará Por exemplo Ficamos cinco dias Então todos os dias A gente Entrava seis horas Da manhã Cinco horas da manhã Permanecia lá Até o término Das obras Então ocupação Estação E área Sensível Que são no interior Das comunidades Não existe Ocupação Mas além das operações Estação segura O GPF Atua de forma Ordinária Aí o comandante Cossenda Vai poder dar os detalhes Eu gostaria De ter informação Que a gente possa No nosso relatório Constar É qual o efetivo Desse grupamento São 104 policiais Bom São 270 quilômetros De malha ferroviária Temos 104 estações De trem Independente Dessas operações Que são realizadas De acordo Com a necessidade Da supervia Para fazer reparos Nos muros Da Grande parte Das estações Quando não tem muro Como também A questão do narcotráfico Dominando algumas estações Então essas operações São as operações Específicas Eu queria saber Do dia a dia Qual é efetivo Do dia a dia De 104 policiais Como é que eles são distribuídos Ao longo dos 270 quilômetros Da malha ferroviária E como também Como é que se dá Isso no dia a dia Quantos policiais Ficam efetivamente Em uma Em quantas estações Porque isso não fica claro Uma coisa é você ter O grupamento Que deveria ser O efetivo No dia a dia Fazendo ali Aquele trabalho De prevenção Outra coisa É você ter Essas operações Específicas Como o senhor relatou Na apresentação Feita pelo nobre Majo Ali Que são Operações específicas Que é para dar Retaguarda à supervia Para fazer Recuperação De alguma estação Como também O combate Ao narcotráfico Como também Foi apreendido ali Pistola Drogas E tudo mais Então eu gostaria De saber De vocês Se pode responder Quantos policiais E qual é a forma De atuação deles A supervia A supervia Desculpe O GPFER atual Tem hoje Em torno de 100 policiais No seu efetivo Nós trabalhamos Com uma média De 20 a 25 policiais Diariamente Em turnos Cobrindo as principais Estações Acho que tem mais Mais fluxo De pessoas Então Central do Brasil Caxias Senador Camará Senador Camará A gente não Fica lá direto Não consegue ficar lá Campo Grande Tem Me falhou agora Uma estação Gramacho Desculpa Gramacho Que é uma estação Que ela tem Eles tem muito Fluxo de pessoas No rosto De manhã E à tarde Então nós alocamos Nossos policiais Lá E Durante O dia Esse policiamento É deslocado Para outras estações Para patrulhar Outras estações Então nós cobrimos As estações Com mais necessidade De policiamento No diário Há alguma estação Hoje Ocupada Pela Polícia Militar Das Doze estações Vocês subtraíram Duas Vocês colocaram Que não era Então ficaram dez Dessas dez estações Existe alguma estação Hoje Relacionada a essas dez Que está sendo ocupada Pela Polícia Militar Hoje nós temos O Jacarezinho Que ele é ocupado Permanentemente Pela Força COI Então De as dez estações Uma Sim Uma é ocupada Permanentemente Pela Força COI Permanentemente Pela Força Então ainda fazendo Perguntas Para a Polícia Militar Vou abrir Depois nós vamos ouvir O nosso representante Da Polícia Civil Porque tem muitos assuntos Que são pertinentes Mas outros são mais Expressivos Deputado Valdek Bem Bom dia A todas as pessoas Autoridades Presentes Eu queria Perguntar Algumas coisas Em primeiro lugar Major COCENZA Prazer em revê-lo Você esteve conosco aqui Em um dos seus slides O senhor menciona Que Essas operações Essa operação Estação Segura Foi deflagrada Nas duas estações Que a Supervia Alegava É o termo que estava ali Alegava Que estavam Sob controle do crime Essa alegação Foi confirmada? Como eu falei No começo Algumas estações Dessas Estão inseridas Em áreas Vermelhas E áreas mais sensíveis De operações São estações Mais Mais complicadas Mesmo De se operar Ocupadas Pelo tráfico Nós não encontramos Nenhuma Tomadas pelo tráfico Nós não encontramos Nenhuma Mas há de se considerar Que existem estações Ali que estão Dentro de comunidades Que se torna Mais difícil Uma operação Lá dentro E por que Foi considerado Necessário Necessário É fazer essa Ocupação No Jacarezinho Essa operação Permanente Digamos assim Com o CORE Não é isso? Essa resposta Não cabe a mim Vou passar Não, por gentileza Não, não é comigo Não, perfeito Bom dia a todos Eu sou a Tenente Coronel Sam É chefe do planejamento Essa operação Essa operação Ela já existia É um programa De governo Que é voltado Para a ocupação Na comunidade De Jacarezinho Que é o programa Cidade Integrada E ela Tendo em vista Que foi ocupada A comunidade De Jacarezinho Não só Jacarezinho Mas também Como musema Também foi feita Então em virtude disso Um dos grandes problemas Que tinham Eram as estações Ferroviárias No entorno Devido a isso Ela hoje é ocupada Pelo batalhão de choque Pelo BOPE 24 horas Então a ocupação Da estação De Jacarezinho Decorre de uma outra agenda Isso É de uma outra agenda Sei É um programa É um programa Cidade Integrada Sim, eu conheço Eu queria perguntar Uma outra coisa Que é o seguinte No que consiste Exatamente A operação Vocês fazem o que? Chegam lá e fazem o que? Quais são O conjunto de ações Qual é o conjunto de ações Que constituem A operação Estação segura Quando chega Em uma determinada estação Perfeito Vou iniciar E depois Repasso aqui Para o Cossens Então dentro Dessa ótica A gente entendeu Dinamizar as abordagens Então a gente tem feito Muita abordagem Fundada a suspeita E isso tem nos dado Alguns resultados Inclusive com diversos Nacionais ali Comandado de prisão E aberto Outra Outra linha de ação Também foi A abordagem de proximidade Onde o policial militar Estar ali Aquela estação Muitas vezes Por estar dentro Desse contexto De uma área vermelha Ou seja Uma área sensível Não tem ali A presença do poder público Então nossos policiais Também conversam Dialogam ali Com os usuários É feita a distribuição De alguns panfletos Com os números Da polícia militar Para que a pessoa Caso queira Possa fazer Algum tipo de denúncia Ou alguma Alguma crítica Ou senão Do trabalho Da polícia militar Ou dos outros órgãos Que a gente poderia Estar repassando Então consiste realmente Naquela questão Da abordagem E das revistas Isso aí Tem dado Um bom resultado Para nossas ações E no segundo momento A gente estava Ainda em tratativas Com a Supervia Então a partir de maio A Supervia A gente criou Um protocolo A Supervia Então passa Para a gente A necessidade dela De qual estação Ela gostaria Teria como prioridade De fazer os reparos Aí sim Essas operações Já saem também Com esse intuito De dar segurança Ali aos funcionários Da Supervia Para que os reparos Possam ser feitos Aí passa aqui O Pocenzo Pode dar uma complementar Sim As operações Como o Coronel falou Consistem em dar Esse suporte Para a Supervia Também fazer Esse patrulhamento Nas estações Muitas vezes Com o auxílio Do batalhão da área E do comando De operações especiais E nessas operações Como nós ficamos Praticamente o dia inteiro Lá Nós entramos Por volta de 5 horas da manhã Saímos por volta De 4 horas da tarde Quando a Supervia sai Nós fazemos até Um acompanhamento Da Supervia Na saída da localidade Para ela não ter Nenhum problema De segurança E isso gera também Que por nós ficarmos lá Fazermos muitas abordagens Fazermos essas apreensões Que foram mostradas ali E as prisões Que foram realizadas No local Desses 20 presos Nesses 3 meses 8 foram nossos Do GPT Justamente demandando Dessas abordagens Acho que Na totalidade 100% São evadidos Do sistema penitenciário Ou comandado em aberto Ou evadidos mesmo Que conseguiram fugir De alguma forma E foram realocados No sistema penal Eu queria perguntar O seguinte Daquelas 12 estações Sendo que das 12 Duas Não foram consideradas Digamos Áreas vermelhas Então nessas 10 estações Essa operação Estação segura Chega e faz o seu trabalho Que é importante E depois vai embora Isso tem uma efetividade No longo prazo Porque assim Eu imagino Apenas imagino Que com a chegada De uma operação Como essa O crime Recue O crime recue E depois que a operação É concluída O crime não vai voltar Ou seja O que eu quero perguntar É o seguinte Não seria o caso Levando em conta Essas estações Especificamente De ter alguma coisa Assim Que fosse mais Ostensiva Que fosse uma permanência Mais duradoura Eu queria entender Se faz sentido Pensar em algo Mais ostensivo Nesses locais Em que Que foram considerados Mais crônicos Eu queria até Aproveitar a pergunta Deputada Valdeck Que o governador Falou na imprensa Que ele ia Ele ia tomar De volta As estações Que estavam na mão Do tráfico Queria Assumir Essa responsabilidade E ia tomar Essas estações Do tráfico Ele deu essa declaração Que ia montar A operação E ia tomar Essas estações Que estavam em poder Do narcotráfico Quem falou isso Foi o governador Então por isso Que estou fazendo Essa pergunta É dessa forma Entra, resolve E sai E depois o tráfico volta É porque Parece até um ping pong Vai e volta Porque a policial militar Entra Faz a operação Da retaguarda Para supervir Fazer os reparos Resolver Ter que resolver Sai Dois dias depois O tráfico faz o que? Ele volta novamente Então é dessa forma Que o governador Falou que ia resolver O problema É dessa forma Com gentileza Se me permitisse Acrescentar antes Da sua resposta Coronel Quando nós fizemos A primeira inspeção A primeira vistoria Nós marcamos O ponto de encontro Dos parlamentares Da estação de Deodoro E havia lá Dois policiais militares Que nos perguntaram Se nós pretendíamos Passar pela estação De senador Camará No nosso trajeto E nós passaríamos Por lá Como efetivamente passamos Eles assim Então Nos aconselharam A não passar E ainda disseram Que não poderiam Ir conosco Porque era uma área Muito perigosa Tem alguma orientação Nesse sentido Isso é um comportamento Normal Desculpe Por favor Só para a gente Contextualizar A gente está no estado Do Rio de Janeiro A gente tem aí Lá atrás Começou com o programa Das UPPs Que veio justamente Para fazer a retomada Do território Como é o caso Da operação Cidade integrada No Jacaré Assim Isso é fato Algumas comunidades Realmente Não tem a permanência 24 horas Da polícia militar Então Eu venho aqui Afiançar No nome do Coronel Luiz Henrique Nosso secretário Que as operações Vão ser Vão ter continuidade Não vão parar A gente não está aqui Mesmo não tendo Demanda da supervia Essa semana Por exemplo Não tem demanda Específica da supervia Para fazer reparos Então a gente montou Toda uma estrutura Através da nossa PM3 Está aqui O tenente Coronel Samia Para estar Fazendo uma logística Para estar repassando Essas duas estações De forma permanente Mas a permanência Durante as 24 horas Aí sim É um programa maior Como está sendo feito No Jacaré E a gente já viu Essa questão Da pacificação Requer Uma outra Um outro cenário Então com relação As estações O que a gente garante Que a polícia militar Vai ter continuidade Com essas operações Estação segura Está sob minha responsabilidade Coronel Luiz Henrique Me passou essa demanda Junto com o Consenso Então a gente tem Interface direta Com os comandos intermediários Então cada região do estado Tem ali um comandante intermediário Que tem sob sua Jurisdição um batalhão Então o GPFE Faz essa ação Com esses batalhões E se for necessário Como é o caso Em Vigário Geral Em Parada de Lucas Ali a gente precisa Até da Força COE Para poder de fato Chegar na estação E essa ação também Não causar também Interrupção dos trens Tem isso Você vai montar Uma operação Que pode causar Um transtorno maior Então a gente faz Essa operação Com toda a segurança Com um bom número De efetivos Para que a gente Chegue lá na estação E durante o período Que a gente permanecer Na comunidade Manter a segurança E a paz social Então não sei Se eu consegui Responder As ações São constantes E contínuas Essa operação Estação segura Não acaba A supervia Acho que já está Indo para a fase final Não é Consenza Na operação Assim Em termos de obras Em termos de obras Ela estabeleceu Um roteiro Para ir a algumas estações Essa primeira etapa Podem surgir Outras demandas Mas essa primeira etapa Já está sendo concluída Então tendo ou não Demanda da supervia A polícia militar Continua com a operação Estação segura Então essa operação Estação segura Terá portanto Um cronograma Uma agenda Permanente Permanente Toda semana A gente monta Esse cronograma A gente pode até Depois ver com a Samy A programação É semanal Então a cada semana A gente tem uma agenda De segunda a sexta-feira Aí tem alguns casos Acho que vocês podem perceber Algum mês Tem feriadão Ou tem alguma questão Que a gente Não seja conveniente Ou senão a polícia militar Está com outra demanda específica A gente dá uma A gente diminui ali Aquela semana Mas a ordem é essa De segunda a sexta-feira A gente vai estar aí Desempiando Essas operações Eu percebi Em um dos slides Major Consenza Que houve a demolição De uma área Construída irregularmente E dentro da estação Nós tínhamos visto Na plataforma Uma lojinha Uma barraquinha Dentro da plataforma Vocês viram isso? Demoliram também? Na estação Propriamente da plataforma Sim Tinha uma construção também Se eu não me engano De alvenaria E metal Dentro da estação Ela foi demolida Nós não sabíamos também O que era Questionamos a supervia Falou que não era dela Nós jogamos no chão Essa a gente não tem Não pode dizer Que era do tráfico ou não Mas parecia realmente Uma cobertura Tudo levava a crer Tudo levava a crer Nós também jogamos Essa construção no chão Entendi Eu queria perguntar também Uma outra coisa Porque no seu primeiro slide Isso logo esclareceu Conceituou O que se trata Operação Estação Segura E esclareceu Que ela decorre De uma primeira Audiência que fizemos aqui Com a presença Da Polícia Militar Da Polícia Civil Enfim Antes de abril de 2022 Não havia operações assim? O funcionamento O policiamento Era apenas em função Do grupamento ferroviário? Não, não Essas operações Foram feitas Especificamente Depois dessa reunião Sim, entendi O escopo Foi especificamente Essas duas estações Até mais Nós fizemos Lá tem outras estações Antes nós tínhamos Mas não era Esse escopo específico E nós ainda temos Operações Trem seguros Estações limpas Nós operamos Nas estações Sim E temos estatísticas Sobre isso Temos números disso GPFER de setembro Para cá Setembro que eu falo Porque foi desde a minha Assunção Nós estamos em seis meses 180 dias Com 140 presos Se eu não me engano Isso 140 presos Então nós trabalhamos Routineiramente Nas estações No caso Lá eu que trabalho No estado maior A gente também Coloca um efetivo maior Quando nós temos Grandes eventos Na cidade Grandes feriadões A gente Coloca um efetivo maior Grandes jogos No caso Para Maracanã No Engenhão E nas estações Também Quando tem esses Grandes feriadões Então também tem Um aumento de efetivo Também que a gente coloca Então eu estou entendendo Que digamos Nesse primeiro ciclo A operação durou De abril a junho De 2022 Não é isso? E vai ter continuidade Claro Aí antes Os batalhões Eles fazem essas ações Porque ali também A gente entende Como áreas críticas De forma rotineira Só que a partir de abril Com esse direcionamento O secretário Elaborou essa operação Que muitas das vezes A gente aproveita A operação do próprio batalhão Para poder estar Indo lá na estação E fazer lá A segurança Com o GPFE Entendi Presidente Eu queria perguntar Ao diretor-presidente Da Supervia Primeiro Por que não foi possível No mês de abril A Supervia Participar da operação Estação Segura Só a partir de maio Se faltaram meios Se faltaram recortes Aliás aproveita a ocasião Para perguntar Se tem informações Atualizadas Sobre as tratativas Com o governo do estado A respeito de compensações Enfim Queria perguntar também O que foi possível fazer Então a partir de maio Em maio e junho Que intervenções Mais importantes Foram feitas No contexto Da operação Estação Segura A gente viu aqui E vimos pessoalmente Que em vários lugares Tem aqueles muros quebrados Que facilitam Não só a evasão de renda Como fuga de criminosos Também Enfim Então se foi possível Reparar uma boa parte Desses muros Enfim Então queria entender um pouco O quão proveitoso Foi para a Supervia Esse período Da operação Estação Segura Para fazer Reparos Que não eram possíveis De serem feitos Sem a presença Da proteção policial Ok Bom dia Bom dia a todos Deputados e deputados E demais presentes Deputado Valdeck No mês de abril A gente Se preparou Para fazer a mobilização Porque nós fizemos Uma expansão Nas equipes Então contratação De pessoas e materiais Fizemos nesse período Com apoio da Polícia Militar Senador Camará Barros Filho Padre Miguel Vigário Geral Idel Castilho Para dia 11 A próxima segunda-feira Está programada Parada de Lucas Nós vamos passar isso ainda Para discutir Com a Polícia Militar E tem as demais Programações É que em paralelo A esse trabalho De reconstrução Dos muros Nas estações Nós temos os muros Nas áreas Foras das estações Fizemos aqui Mais alguns trechos Eu tenho aqui Posso comentar em seguida Nós temos também Algumas outras obras Que são independente De apoio da Polícia Por exemplo Estamos reconstruindo Parte da plataforma Da Estação Santa Cruz Ela já foi concretada Essa semana Que passou agora Então a gente tem Outras atividades De obras civis A gente só não pôde Incrementar mais Em função dos recursos Que são limitados E aproveitando Para falar disso Semana passada Nós retomamos A negociação Com o Estado Ela está avançada E a expectativa É que essa semana Sejam feitas As definições todas Para finalizar A minuta Do acordo E ter a sequência Indo para a PGE Do lado do Estado E para o nosso lado Para o Conselho De administração Então a nossa expectativa É que a gente Tenha um acordo Onde essa questão Do recurso Para fluxo de caixa Vai ser equacionada Essa semana Não que entre o dinheiro Agora Mas vai ser equacionada Em termos de fechar Um acordo Definição dos valores E tudo mais É isso? É Definição dos valores Definição Prazos talvez? Sim Então essa equação A gente deve fechar Essa semana Com a CETRANS Com o secretário André E depois ter os trâmites Dentro do governo do Estado E aí nós termos mais recursos Para incrementar Nas ações Nas frentes todas Não só de construção civil Mas aquilo que já foi comentado aqui Lixo, vegetação e tudo mais A parte interna Dos trilhos Também A via permanente Por enquanto tudo bem Obrigado Passar para deputado Luiz Paulo Depois deputada Marta Rocha Ou Marta depois Luiz Paulo Bom dia Bom dia a todos Estou aqui na presença De dois coronéis Uma tenente coronel E um major E um delegado De polícia Com bastante experiência Sou engenheiro civil Conheço um pouquinho Melhor que vocês Porque eu sou obrigado O que é transporte Mas não conheço Melhor que vocês A questão da segurança pública Mas o eixo ferroviário Tanto faz o de Santa Cruz Quanto Para a nossa querida Baixada Fluminense É estruturador Do sistema de transporte Se ele se desarticular Se ele se desarticular O sistema de transporte Colapse Essa é a questão Central da nossa CPI A preservação Desse sistema Para manter Para manter a nossa região Metropolitana Mesmo que precariamente Funcionando em termos De transporte Ouvi com atenção A preleção Dos senhores Sobre três meses De operações Chamada Estação segura Verifico Que São operações Válidas Por quê? Na medida Que se entra E fica lá O dia inteiro Permite Que a supervia Pelo menos Feche os muros E promova As demolições De tudo aquilo Que é irregular Que está dentro Da faixa Da supervia Ou quiçá Lateralmente Do lado Dos logradouros Agregado Nos muros Da supervia Então nesse sentido Eu acho Que as operações São válidas Porque fechando Já dá Uma segurança Maior Eu não estou Contestando Esse planejamento De forma nenhuma Mas eu acho Que tem algo A mais Que diz respeito Inclusive Estou chamando Aqui o delegado Para pergunta Que é um serviço De inteligência O que que eu Pude observar Nessa saída A esses ramais É que como Aquele ponto De venda De drogas Na linguagem Popular Fosse uma estica E por que Que tem Essas esticas Porque Ninguém Coibiu E o O risco É porque É uma estica Dentro de uma Concessão Que é Um patrimônio Público É uma estica Dentro do patrimônio Público E que se não Reprimida Evidentemente Daqui a pouco Está dentro Do trem Daqui a pouco Está no sistema Operacional Então eu acho Que E os senhores Mostraram isso E eu fiquei aqui Imaginando O que que tem Essa estica Com Os jogos Clandestinos Diversos equipamentos Foram Apreendidos Aí verifico Que deve ser Um sistema Único Tem a estica Do Da venda Da droga Tem a exploração Do jogo Por máquinas Irregular Tem a milícia Tem o narcotráfico É uma área vermelha Com tudo junto Então Seria necessário No meu entendimento E aí é a pergunta Um serviço De inteligência Para que E já que não se pode Nesse momento Debelar tudo O senhor disse isso Porque se Para debelar tudo Teria que ter um contingente Astronômico Para tomar conta De 50% Lucinha Talvez do território Da capital Que está sob domínio Ou do narco Ou sob domínio Da milícia Com as exceções De praxe Então Dentro desse Critério No meu entendimento Podia ter um serviço De inteligência Que pudesse fazer Uma operação Mais ampla Posterior Não naquele momento Que está fazendo A segura Para mostrar Aquele Aquela organização Criminosa Que é impossível Aceitar O que eles Estão fazendo Para dar Um prejuízo Forte Ao bolso Deles Porque o grande Prejuízo Não é Ficar ali na ponta Com O soldadinho Do narco E etc Mas é Na questão Econômica No portal Dinheiro Prejuízo No bolso Porque Volto a dizer Cada área Vermelha Dessa Na sua definição Tem ali Um ou mais Comandos Que controlam Isso E esses E esses Comandos É que tem Que ter Prejuízo Por estar Fazendo Essas ações Se há Essa Preocupação Com o Serviço De inteligência Para Dar um freio Para que eles Não retomem Porque eu também Considero Com O número De estações Que temos Um número De quilômetros De linhas De trem Se você Botar um efetivo De 3, 4 Soldados Em cada estação Você tem Três vezes Porque no turno Você vai ter Três, quatro vezes A necessidade Do efetivo Que lá está São 104 estações E 270 quilômetros Se você multiplicar Três turnos Dois turnos Por dia Ou três turnos Você vê o número De soldados Que precisa Então eu acho Que a inteligência É A questão Central Para fazer Essas operações Que dê prejuízos Ao bolso Além do mais É a necessidade De que se reprima Antes Antes De eles ocuparem Senador Camaral Foi aqui Citar diversas vezes Eles estão lá Muito tempo E hoje Qualquer usuário Via que eles estavam lá Mas que se quiser Saber a extensão Disso Qualquer drone Pode filmar isso E levar Para o serviço De inteligência E etc Então Na preservação Desse sistema No meu entendimento Precisa ter um serviço De inteligência De inteligência Que atua Para tentar Minimizar o impacto Dessas áreas Vermelhas No sistema Essa é a primeira Questão Que é a questão Ostensiva Nas estações Questão ostensiva A segunda Que eu vou batizar Que eu vou batizar aqui Coronel Andrade André Desculpe Uma mancha criminal Eu que estou batizando Que diz respeito Ao roubo de fios e cabos Porque é a constante Reclamação da supervia Que o trem está atrasado O trem parou Porque roubaram fios e cabos Constante E que Já diversas vezes Perguntado Delegado Diz que tudo é registrado Tudo é registrado Bom E evidente Que essa mancha criminal Ela não é estática Ela vai se deslocar Ao longo do sistema Função de ter mais fios e cabos Expostos para serem roubados Na nossa última visita A gente verificou Que inicialmente Essa mancha Estava lá na região Do entorno de Madureira E agora Agora que eu digo Há 15 dias Se deslocou ali Entre Central E triagem Com o foco Perto ali Maiores Perto de Mangueira São Cristóvão E de Sete O deslocamento Da mancha criminal Porque essa região Em tese Pode nem ser Área vermelha Pode ser nem ser Área vermelha Não sei se é ou não Pode não ser Ora Então ali O serviço de inteligência E entra a polícia civil Nisso principalmente Junto com a polícia militar Teria que deslocar Ali uma Uma especializada Para tentar desmontar O esquema que se montou ali Porque os senhores mesmos Mostraram aqui Aquelas facas Aqueles fios E etc Deriva dessa ação Naquela região Mas na medida Que os senhores Fizeram corretamente A repressão Aqueles que não foram Presos Vão se deslocar Para outra região Até porque os próprios Dependentes químicos Que necessitam Que necessitam de ter algum Na venda desses fios e cabos Também vão se deslocar Como é que vocês estão Fazendo isso Porque a supervia Tem condições De dar o detalhe Quando faz o registro De onde foi o roubo do cabo E se concentrou Três, quatro roubos de carro Numa região É aquela região Eu conversava com a deputada Marta Rocha Há uns 15 dias Lá em triagem Eu vi num repórter De uma matéria televisiva Não me lembro que canal foi Que ali Na linguagem popular Os cracudos Roubavam As grades de ferro Das casas E as portas metálicas Das garagens Em logradouro público A matéria foi bastante Clara e incisiva sobre isso Então ali tipicamente Tem uma mancha Que pode ser lá Os dependentes Que estão agindo E muitas vezes É cobertado Por outros Mais Mais Criminosos No sentido De ter ali Quase uma ligação De compra e venda Desses produtos Então a segunda pergunta Que Eu coloco Também É na questão Da inteligência Como é que se faz Esse combate Preventivo Preventivo Porque houve o roubo Então é sinal Que tem agindo Alguém nessa região Como é que se levanta A possibilidade De quem agiu E como pode agir Antes que tenha outra ação Então eu queria colocar Aqui essas duas vertentes Uma é a vertente Da estação E a outra A vertente Dos fios e cabos Pode sim Deputada Marta Rocha Pediu que Elaborasse a pergunta Não É só porque Tenente Coronel O deputado Luiz Paulo Já fez O encaminhamento Bom Bom dia A todas e todos Eu queria Cumprimentar Individualmente Todas as pessoas Nossos companheiros Aqui Da CPI Aqueles que Estão presentes Nessa audiência E também Quem nos assiste Pela TV Alerja Eu queria Presidente Fazer duas observações Iniciais A primeira Dizer que Alerja está De recesso Portanto Quando hoje A presidente Da CPI Faz Um requerimento A presidência Da casa Pedindo a realização De audiências Durante o período De recesso Isso mostra O comprometimento Daqueles que estão Neste trabalho Com esse Tema que a gente Considera De grande importância Pelo impacto Que produz Na vida Das pessoas E pela questão Da segurança Pública A segunda Questão Que eu quero Fazer É o seguinte Quando É colocada Que se tem A permanência De batalhões Especializados Dentro Do jacalhezinho Eu fico Com a mesma Sensação Que eu tive Quando eu vi Aqui Que as As melhorias Que foram Feitas Nas estações Ferroviárias Fom apenas Por onde Passaram Os Jogos Olímpicos Então Eu fico Exatamente Com essa Sensação Eu acho Que não Necessariamente Está servindo Essas decisões Serviram A população Como um todo Mas essas Decisões Tinham Um objetivo Político Então Só para Fazer Essa contextualização E aí Eu quero Cumprimentar A Polícia Militar A Polícia Civil E pedir Que leve Nosso cumprimento Ao secretário Henrique Ao secretário Fernando Albuquerque Mas na linha Do que o deputado Luiz Paulo Falou aqui Eu queria Resgatar Aqui Uma fala Do doutor Gustavo Mergo Doutor Luiz Henrique Que foi Muito bem Nesta CPI Como também Foi muito boa A apresentação Da Polícia Militar Lá naquele momento Aquele momento Foi no dia 8 de abril Que bom Que o nosso Comandante Do Da Ali Não é mais É o do grupamento Obrigada O grupamento ferroviário Nos trouxe a data Lá naquele momento Em abril O doutor Gustavo Falou o seguinte Que havia Uma preocupação Do governo E que se pensava Na criação De um programa Estadual De segurança Pública Do sistema Ferroviário De passageiros E que esse Programa Na linha Do que o deputado Gustavo Falou aqui Que é a questão Da inteligência Esse programa Agregaria A polícia civil A polícia militar A secretaria De transportes A casa civil A agência Reguladora E também A supervia Então eu queria saber Da polícia militar E da polícia civil No momento certo Se houve A realização Desse programa Porque a mim Me parece E aí Também destacando Aqui a fala Da deputada Lucinha Quando ela relembra O compromisso Do governador Então acho Que esse programa Vai muito Bem encaixado Com os argumentos Muito bem Apresentados aqui Pelo deputado Luiz Paulo A outra questão É que a gente vê Na visita Tanto a supervia Quanto na inspeção técnica Promovida por essa CPI A gente vê Duas janelas De atuação A primeira Na questão Do roubo e furto De cabo E a segunda Na questão Da ocupação Das estações Pela atividade Criminosa Seja pela máquina Caça-níque Ou seja Pelo tráfico De drogas E eu quero dizer Comandante André Henrique Que eu fiquei muito desconfortável Quando eu ouvi A narrativa Do episódio aqui Que foi lembrado Pelo deputado Valdeck Porque em algum momento Aquelas estações Não estavam ocupadas E em algum momento Elas foram ocupadas E eu acho Extremamente Constrangedor A gente ser alertada Que não deveria Estar Descer Numa determinada Estação E o próprio Policial militar Dizer que não Poderia nos acompanhar Então alguma coisa No meu entendimento Está grave Então eu queria Entender um pouco Melhor E aí já fazendo Encerrando aqui E depois fazer as perguntas Destinadas À polícia civil Já fazer aqui Uma sugestão Deputada Que é o deputado Valdeck Também Que é o seguinte Me pareceu Que essas ações Que foram relatadas Aqui pelo Grupamento Ferroviário Eu não quero discutir Que são ações importantes Quero dizer até Que eu fiquei muito Preocupada Com a quantidade Não é nem da droga Mas da quantidade De armamento E de artefatos Que possam Induzir a isso Então eu achava Que a gente deveria Nas considerações Do nosso relatório Sugerir Que a comissão De segurança Pública E a comissão De transporte A exemplo Que é feito Na comissão De saúde Quando a gente Tem a apresentação Pela secretaria Dos relatórios Do relatório trimestral Eu acho Que a gente Para poder monitorar Um pouco mais A continuidade Dessas ações Que houvesse Por parte Dessas duas comissões Uma realização De audiência Para que a gente Pelo menos Pudesse saber Como está O andamento Dessas questões Então exatamente É nesse sentido A gente sabe Que como foi bem Colocado aqui Na primeira audiência E hoje O comandante André Henrique Falou a mesma coisa É uma área sensível Ocupada por população Não é simples Uma operação A guia A gente tem clareza Disso Eu mais do que ninguém Tenho clareza disso Mas eu também Acho que A gente tem Que Unir A nossa Expertise Enquanto segurança Pública Para superar Esse problema Porque eu acho Que o que nós Assistimos aqui Na visita técnica Foram Efetivamente Estações Ocupadas Pela Atividade Criminosa E pessoas Armadas Foi isso Que nós Assistimos aqui Por mais Que seja Difícil A condução Dessas ações Eu acho Que a situação É emergencial E vai exigir De todos Que estão Na segurança Pública Que o que eles Têm de melhor A sua expertise E a sua capacidade Para enfrentar Os problemas É isso Muito obrigada Eu queria aproveitar A oportunidade Dando continuidade Nas perguntas Ao Coronel André A deputada Marta Rocha Colocou com clareza Aqui Havia-se passado Para a população De alguma forma Que o governador Ia criar essa Força-tarefa Com diversos segmentos Civil, Militar E outros A própria supervia De trânsito De transporte Isso pelo que eu vi Não aconteceu Porque o que existe Hoje efetivamente São as ações Que são realizadas Pela Polícia Militar Através da solicitação Da supervia Para fazer a manutenção Das estações Do entorno Das estações Dentro das estações É o trabalho Que hoje A Polícia Militar Vem efetivamente Através dessas Operações Mas na verdade O que foi desejado Pela população E que o governador Reportou à imprensa Que ele ia criar Esse conjunto De ações E eu queria saber Isso não foi criado Por que razão? Porque se fosse criado Essa questão Lá atrás Quando demos início A CPI Nós não estaríamos hoje Com o problema Que o presidente Da supervia Coloca em todas As audiências Que o número De furtos de cabos Aumentou Que o sistema Paralisa Que tem atraso Do sistema Ferroviário Tendo em vista A questão Dos roubos de cabo Que os roubos de cabo Acabam causando A dificuldade Do trabalhador Chegar no horário A todo momento A supervia Coloca sempre A questão Furtos de cabo Então por isso Que lá atrás No início A CPI Logo depois Da posição Do governador Que ele queria criar Esse grupamento Não seria nem um grupamento Ele criar Um núcleo De uma força-tarefa E por que Que isso não aconteceu? Porque se tivesse acontecido O coronel André Talvez não estivesse Na situação Que se encontra hoje Hoje Amanhecer Já teve Três Com atraso Tendo em vista A questão de furto Semana passada Nós observamos isso Semana retrasada Teve manifestação Em Belforrocho Teve manifestação Em Gramacho Então está sempre tendo A população Reclamando do sistema Ao mesmo tempo No meu entendimento Com todo respeito Eu estou achando Que estou enxugando gelo Porque se eu estou Apenas combatendo Através de uma força-tarefa Até de grande vulto Como o senhor colocou 580 no mês de abril 740 Em junho de 600 Policiais Mas em determinados momentos Localizados Pontuais Isso não é uma rotina E deveria ser uma rotina Porque se isso não acontecer Daqui a pouco O sistema vai parar Ele vai deixar de existir Ele vai parar Então eu gostaria de saber Por que isso não foi avante Vamos tentar Ir por partes Perfeita a colocação A questão da Inteligência é fundamental Então a gente tem que ter Levar muito a sério O que a gente está fazendo A gente sempre gosta De pegar uma missão E levar a cabo A minha equipe Comando Comando especializado Que cuida de estádios Ferrovias O RICOM A cavalaria Então a gente conseguiu Lá no comando especializado Através do nosso núcleo de inteligência E o núcleo de inteligência O GEPF é fazer uma visita Ao núcleo de inteligência Da supervia Foi muito proveitoso Então a gente já consegue ter um diálogo Que a inteligência pressupõe Justamente essa visão sistêmica Você não faz inteligência sozinho Então tem que interagir Polícia militar Polícia civil Supervia Colher informação dos moradores Dos usuários Isso é fundamental Então a inteligência A gente vem trabalhando forte Até antes Aqui no café A gente estava conversando Que o doutor Luiz Henrique A gente vai estar aprimorando isso Junto a polícia civil Para transformar Essa informação Numa ação penal No inquérito Para poder Municiar a polícia civil Isso então A gente vem trabalhando forte Com relação A operação Estação segura O coronel Henrique Logo no primeiro momento Pediu para estartar Essa operação Até antes Da supervia Se mobilizar Para poder fazer Os reparos Então Volto a repetir A operação Estação segura Não vai Parar Vamos dar Continuidade Independente Ou não De demanda supervia E dentro Do que já foi dito Aqui Realmente tem áreas Que são Voltar Área vermelha Áreas sensíveis Então essas áreas A estação está incerta Numa comunidade Que é Vigário É Lucas É Padre Miguel Então assim O batalhão da área Já faz a sua ação Existe esse trabalho De inteligência Para saber Quem é a liderança Do tráfico de drogas Quem são as esticas Tem mapeamento Tudo é feito Só que a partir Desse momento Que monta A operação Estação segura A gente está tendo Um olhar específico Para as estações Não é porque antes Não se fazia não Tudo isso é mapeado O doutor Luiz Henrique Com certeza Vai aprimorar isso aí Então Vigário Lucas Lá Padre Miguel Vila Vila Kennedy Também tivemos Vila Aliança Também Uma outra comunidade Lá da área Décimo quarto Também Que é Que é Complicadíssima Então Voltando àquela questão Que o policial alertou Cuidado Na estação É porque Realmente É uma área Que uma equipe Sozinha Não consegue transitar Então É aquela questão De fazer uma operação Planejada Só para deixar bem claro Que a gente está Atento Em relação a isso Com relação a força Tarefa Eu vou deixar a fala Aqui para o doutor Luiz Henrique Antes a gente estava Já debatendo sobre isso Eu acho que ele poderia Trazer maiores detalhes Então era só para contextualizar Sobre mancha criminal É que quinzenalmente Nós temos Lá no planejamento operacional Temos uma reunião Com a supervia E nós estamos Focando Na criação De uma análise criminal A gente está até criando Um dashboard específico Só para os crimes Relacionados À áreas de supervia Estações ferroviárias Então nós temos Uma sessão lá De análise criminal Só acompanhando A mancha criminal Então era só para complementar Isso Então antes de Passar para o Luiz Henrique Marques Que é Delegado estular Representando aqui A polícia civil Algumas observações Na terceira reunião Da Na terceira audiência Aqui da CPI Foi colocado Até a deputada Rocha Também fez essa observação Que a supervia Estalar umas câmeras Lembra disso? Nas estações Lembra Antônio Carlos Que a supervia Colocar Nas estações De trem Colocar um sistema De monitoramento Para poder auxiliar Justamente Não só do passageiro Na plataforma Como de determinadas Questões que possam Acontecer De furto Das pessoas Como também Deputada Deputada Lucinha Nós contratamos A semana passada Uma empresa De segurança Para trabalhar A questão De inteligência Nós Temos estudo Para essa questão Das câmeras Não só nas estações Mas principalmente Nos centros de comando E controle Onde tem os relés Que a gente sofreu Os furtos Para as subestações Mas nós não Iniciamos A efetivação Desse trabalho Ou seja A contratação Da empresa E instalação De câmeras Pela questão Dos recursos Então a gente Não deu sequência A isso Então só para Fique claro Os nossos pares Aqui Da CPI Quem está nos ouvindo O que foi colocado Lá atrás O Luiz Henrique Foi que existiria Essa possibilidade Que seria colocar Vamos dizer assim No menor tempo possível Essa esquemontanamento Mas como o doutor Sancho colocou Que não há recursos Então se não há recursos Não tem como fazer Então o que a sociedade Precisa saber O que pode ser feito E o que vai ser feito De imediato Porque a todo momento Sancho Você vem acompanhando isso Com o presidente Supervia O sistema para O sistema está parando Toda hora Quem está sendo prejudicado É o usuário Porque ele não consegue Chegar no trabalho dele Porque não tem a pontualidade Então demora Às vezes O trem chegar A central do Brasil Tendo em vista Duas, três paralisações É furto de cabo É furto do outro sistema E nós não podemos Vivenciar essa realidade Até quando Então eu fico Preocupada Porque a partir do momento O senhor colocou aqui Vai ser contratada Uma empresa Ainda não foi Porque falta o que? Recurso Correto? Sim Nós contratamos A empresa de segurança Parte de inteligência Está fazendo os estudos Essa empresa já está atuando Nós não começamos A instalação das câmaras Do sistema de monitoramento Essa sim é a parte Que envolve os recursos Mas só para frisar Nós temos câmaras instaladas Em 96 das estações Não temos nas demais Está faltando algumas E nos sistemas De monitoramento De subestação Mas o que nós solicitamos Nas audiências passadas Não foi esse trabalho Sim Foi um trabalho De inteligência Através de monitoramento De todas as estações Ferroviárias Para poder dar mais segurança Ao trabalhador Que usa o sistema Como também prevenir furto Nas estações Através dos delinquentes Que ficam por ali Como também Ao mesmo tempo Observar A questão do furto de cabos Porque nós imaginamos Que o furto de cabos Não aconteça só de madrugada Pode ser até um potencial maior Na madrugada No horário Em que a supervia para Que a supervia para Quando dá 11h20 Sai o último trem Não é 11h20 Que sai o último trem Ou 11h 11h20 11h20 Sai o último trem Da central do Brasil Destino A Baixada Destino Zona Oeste Então imaginemos Que o último trem Quando chega No destino Ou da Baixada Nas estações da Baixada Ou da área De Santa Cruz Depois o sistema para Então é nesse momento Que você tem O maior número De furto de cabos Mas olha Se tiver um monitoramento Através Dessas câmeras espalhadas Não só nas estações Mas aonde existe A maior demanda Porque hoje A mancha criminal está Na Mangueira São Cristóvão Maracanã Está nesse trecho A mancha Que eu digo De furto de cabos Se existe serviço De inteligência Por parte da presença civil Da presença militar Conjuntamente com essa Impressão que está contratando Nós poderemos ter No futuro Quem sabe Uma diminuição De furto de cabos Agora se isso não acontecer Mais uma vez Eu me coloco Dessa forma Estaremos enxugando Gelo Porque o passageiro Fica à mercê Do horário Que o tempo chega De acordo Com a sinalização E que não funciona Porque teve furto de cabos E que uma locomoção De um trem Para uma estação É feita através de Rádio celular Porque o sistema parou Então isso Comprova mais uma vez Antônio Carlos Sancho De que se não tiver recurso O sistema vai parar Vai parar o sistema Porque vai continuar Tendo furto de cabos Deputado Lucinha Deputado Lucinha Pode concluir Eu queria Antes do deputado O delegado Luiz Henrique Se manifestar Eu queria aproveitar O casamento Para fazer duas perguntas Delegado Primeiro Lembrando Que em 1º de setembro De 2021 O governador Cláudio Castro Anunciou uma força-tarefa Polícia Civil E Polícia Militar Para conter As ocorrências Que cresciam Exponencialmente Em relação a roubos E furto Roubo e furto De fios e cabos Quando essa CPI Foi instalada Há cerca de três meses Os indicadores Tinham aumentado Tinham aumentado Então eu queria saber Em primeiro lugar Qual o balanço Que o senhor pode fazer Que não é a Operação Cidade Integrada Terente Coronel Nem é Nem é A estação segura Uma outra força-tarefa Anunciada e alardeada Pelo governador Em 1º de setembro Do ano passado Há cerca de nove meses Aproximadamente Então eu queria pedir A vossa senhoria Se pudesse Nos trazer um balanço Dados Enfim O que foi possível conter Que aparentemente Não obstante a força-tarefa Os indicadores Seguiram Crescendo E queria também Perguntar Também perguntar É que recentemente Houve uma orientação Por parte da Secretaria De Estado De Polícia Civil Sobre as delegacias Que fariam O registro Das ocorrências Cinco delegacias Désima nona Décima sétima Décima quarta Que é a décima segunda E sempre com a décima Queria saber exatamente O que é essa organização E isso significa Que a DRF Vai sair do circuito Não vai sair Queria entender Um pouco melhor Como fica a DRF A partir da designação Dessas cinco delegacias Para fazer o registro Das ocorrências E deputada Lucinha Queria lembrar Que existe representação Da sociedade civil Que em algum momento Gostaria de fazer perguntas Obrigado Presidente Posso continuar Nas perguntas Do deputado Valdeck Só para a gente Otimizar Dr. Luiz Henrique Seja bem-vindo Bom viver aqui Quando o Dr. Gustavo Esteve aqui Ele fez duas colocações Que eu achei bem pertinentes Se eu queria pedir O seu olhar sobre isso A primeira Foi exatamente O que a deputada Lucinha Já colocou aqui Que carecia Muito de informações Para a elucidação Dos fatos E aí ele destacava A importância De ter algum tipo De controle de imagens Que já foi colocado aqui Então nessa linha Ele também nos alertou Sobre a questão Da comercialização De fios e cabos incinerados E ele com muita De uma linguagem Muito tranquila Muito clara Ele dizia O quanto esse sistema Se retroalimenta E quanto ele achava Importante Que esse Que fosse impedida A venda Desses cabos Durante Essa Só ao término Da cadeia econômica Porque ele até nos lembrava Ao final É como se A supervia Tivesse pagando Tivesse pagando Cabos que poderiam ter sido Subtraídos Do seu sistema Então eu queria saber Sua opinião Como está esse olhar Sobre essa cadeia econômica Que também foi Tangenciada Pelo deputado Os Paulo A comercialização Queria saber Como está A questão Da fiscalização Dos ferros Velhos E na linha Do que foi dito Aqui pelo deputado Os deputados Valdeck O subsecretário Operacional Fez efetivamente Uma portaria Otimizando As ações Da DRF E eu queria saber Se qual é O seu entendimento Se considerando Que a gente tem No tocante A polícia civil Especificamente Mais a questão Dos furtos Do cabo Do que do Tráfico de drogas Se não seria Interessante Que nessas delegacias Nas áreas Onde a gente Verifica Uma incidência Maior De furtos De cabos Se o senhor Consideraria Interessante Que essas delegacias Tivessem Núcleos Especializados Só para atender Os casos Relativos A supervia Bom dia Eu fiz um Pequeno Relatório Aqui Eu acho que Eu vou conseguir Responder Todas as perguntas Eu assumi A DRF Na segunda Quisena De abril Com essa Missão De continuar O trabalho Do Dr. Gustavo Que é Esse trabalho De fiscalização De locais De venda Clandestina De comércio Clandestino De fios E outros materiais Subtraídos Das concessionárias De serviço público Então no início De maio Foi criada Uma força-tarefa Essa força-tarefa A deputada Marta Rocha Foi criada Só no âmbito Da Polícia Civil Com o objetivo De Intensificar E efetivar Essas fiscalizações De comércio De comércio Irregular Basicamente Recicladores E ferro velho A gente acredita Que só tem o furto Porque alguém compra Então o nosso Principal Trabalho Vem sendo Na fiscalização Do comprador A Coibir o furto É muito mais difícil A gente acredita Que vai ter muito mais Teremos muito mais Efetividade Atacando diretamente Quem comercializa Quem compra Então Essa criação Da força-tarefa Eu tenho aqui Quatro Quatro principais ações Que a força-tarefa Já conseguiu implementar Primeiro É a realização De operações Deputado Luiz Paulo Foi feito E vem sendo feito Um trabalho De inteligência Para mapear Os locais De maior incidência E em cima Desses locais De maior incidência A força-tarefa Vem desenvolvendo Operações policiais Grandes operações Com o objetivo De fiscalizar Ferro Velho Já fizemos Uma na Baixada Fluminense Com 40 locais Fiscalizados Resultando De 6 presos Fizemos Uma Em Madureira Toda a região De Madureira 10 locais Fiscalizados Dois presos Fizemos Um Uma terceira Operação Que abrangeu Tijuca Rio Comprido São Cristóvão Praça da Bandeira Tudo levando em consideração A mancha criminal 10 locais Um preso Fizemos uma última Agora Semana passada Levando em consideração As informações De inteligência Do disco de denúncia Fizemos em Vicente Carvalho Cordovil Convocante Colégio Pará de Lucas Também em 10 locais Fiscalizados Dois presos Como é feita Como é feita Essa fiscalização A DRF Fica Fica Com a responsabilidade Do levantamento Do serviço De inteligência Do levantamento Dos principais Locais A serem fiscalizados E É convocado É solicitado O apoio Operacional De várias delegacias Delegados Delegacias Peritos Que vão Compor Essa operação No dia designado Além desse serviço De operações Essa questão Operacional Da força Tarefa Foi editado Também A resolução 365 Resolução CEPAL 365 Em 20 de maio Que entra em vigor Em 17 de agosto A resolução Regulamento Decreto Lei E a lei Que estipula A exigência Do RAF Para que as As recicladores E ferrovelhas Possam Continuar Suas atividades O RAF Vai ser feito Pela DRF A documentação Vai ser entregue Doutor Explica o que é o RAF Desculpa É Um documento Que Registro De funcionamento Registro de autorização De funcionamento Que os recicladores E ferrovelhas Vão ter que cumprir Uma série de exigências Comprovação Da destinação Identificação Dos compradores Identificação Dos vendedores Idonidade moral Questões ambientais Questões documentais Toda essa série De documentação Que consta Aqui na resolução Ela será exigida De todos Os recicladores E ferrovelhas Essa documentação Vai ser apresentada Na delegacia local E vai ficar A cargo Da DRF A liberação Do documento A partir de 17 de agosto Os recicladores E ferrovelhas Só vão poder funcionar Com esse documento Em mãos Importante Que você Vai É obrigatório A existência De um livro Que comprove Quem comprou De onde comprou Quem foi a pessoa Que te vendeu Tudo na finalidade De aumentar ainda mais Essa fiscalização Então 17 de agosto Entra em vigor Ainda não está em vigor Porque tem um prazo Prazo de 90 dias Também Também foi criado Um subtítulo Doutora Deputada Marta Rocha Desculpe Quem vai emitir O RAF É a DRF Perfeito A própria DRF A gente separou As atribuições A DRF A delegacia Distrital Vai receber Toda a documentação Vai jogar Num banco de dados E a DRF Vai autorizar Vai verificar Se está tudo correto Afastou A ponta De quem decide A DRF Comprovando Que está tudo correto A DRF Emite o RAF Me permita É como se estabelecesse Um duplo grau De jurisdição De apreciação A delegacia da área Que conhece a área Mais detalhadamente Vai fazer a coleta Da documentação Mas quem tem o poder De dizer Se pode funcionar Será somente a DRF E com isso Você concentra informações Para fazer o cruzamento De dados Tão importante Nesse momento E facilita Só a partir de agosto Que penso eu Que o entendimento Da secretaria Foi de Uma organização Dentro da polícia Civil Para dar efetividade A essa decisão Já está valendo A documentação Já pode ser recebida Da delegacia distrital Ou até mesmo na DRF Mas o vigor A exigência É a partir de 17 A partir de 17 De agosto De agosto Sim Quem está conversando aqui É que a deputada Marta Rocha Ela tem mais entendimento Da sala do que eu Então tem certa dificuldade E sempre pede apoio Até porque acho que é importante Acho que é um passo Que a gente consegue avançar A partir do momento Que você exige A documentação Desse material Que chega Nesses ferrovelhos Nesses espaços E deputada Foi criado também Isso foi criado agora Essa semana Foi solicitado E implementado Agora já está implementado No SCO Que é o nosso sistema De dados O subtítulo Furtou Tendo como vítima A concessionária De serviço público Além disso Um preenchimento Automático Da supervia Para não ter divergência Na pesquisa Nos dados de inteligência Então isso já está em vigor Não Furto Concessionária De serviço público E a supervia Como A supervia Como Preenchimento Automático Impedindo Qualquer Grafia Alterada Até hoje A gente tem Muita dificuldade De fazer Um levantamento De incidência Por conta De não existir Esse subtítulo Hoje já existe Isso é Mais uma Ação Da força tarefa Talvez Um dos mais Importantes A quarta ação Que é a criação Dos polos De atendimento Então Sempre que a supervia For vítima Ela vai ser Recebida Nas delegacias Que foram criadas Delegacias Polos de atendimento Então Com exigência De registro Presencial Imediato Realização De perícia Comprovação De materialidade São cinco Polos Eu vou descrever 29 DP Madureira Ficou responsável Por Madureira Cascadura São Paio O Ramal Deodoro Mercadona Madureira 17 DP São Cristóvão São Cristóvão Maracanã Praça da Bandeira Ramal Deodoro 34 DP Bangu Bangu Santíssimo Ramal Santa Cruz 52 DP Nove Guaçu Japeri Comenda do Soares Ramal Japeri E 60 DP Campos Elis Duca de Caxias Campos Elis Vigares Geral Ramal Saracuruna Então essas delegacias Estão sendo Treinadas Para poder fazer Um atendimento Especializado Preocupado Com a importância Desse tipo De fiscalização Então Os registros De ocorrência Saem da DRF Já saíram Passam Para essas Delegacias Com todas Essas exigências Que isso já Que vem sendo Feito Registro de ocorrência Acho que o deputado Valdeck Fez essa questão O número de registros De ocorrência Então eu tenho Assim O número de registros De ocorrência Janeiro 115 Fevereiro 80 Março 167 Abril 194 Maio 247 Em junho Já em vigor Já em vigor Essa nova Sistemática De registro A DRF Começou Entrou em vigor Dia 6 de junho Então até 6 de junho Permaneceu Antigo Lá na DRF De 1 a 6 de junho A DRF recebeu 25 petições 25 furtos Aí dia De De 7 a 30 O resto do mês 24 dias Eu perguntei As delegacias O número de registro Então é 17 DP 0 29 15 34 6 5 2 15 63 Isso dá um Total de 39 registros Que foram feitos Nos polos De atendimento Mais 25 petições Na DRF Um total De 64 Então a gente Sai de 247 Para 64 Uma redução De 74% Que demonstra Que o trabalho Que vem sendo feito Tem surgido Feito Prisões Prisões Tem dados aqui De prisões De abril Mais Junho 33 prisões Abril Mais Junho Tendo como Supervia Vítima A força Tarefa Fez mais 11 Então a gente tem 44 prisões Nesse período Deputada Marta Rocha Em relação Eu sou Questionamento O Gustavo Conversou Muito comigo E realmente Me convenceu Da necessidade Da proibição Do comércio Desse fio Queimado Realmente É É muito importante E é necessário Até um processo Legislativo Que impeça Esse tipo De comércio Acho que É o que Minha colaboração Encerra Por hora Fazer mais Uma pergunta É Isso aqui É Essa coisa Do fio Queimado Acho que Já está Acordada Aqui Na CPI Que a gente Vai produzir A legislação Específica Porque entendemos Muito pertinente Só uma Pergunta Doutor Luiz Henrique É a gente Vê aí Uma redução Expressiva No número De ocorrências E sem dúvida Nenhuma A coleta Adequada Desses dados Contribui Para isso E agora Qual a obrigatoriedade Desse subtítulo Ficará muito melhor Ainda Se razão Ao senhor Que não ter Esse subtítulo Dificulta O levantamento O senhor Atribui Essa redução Ao Embate Direto E imediato Aos ferrovelhos Deputada É Eu tenho Eu tenho Ido Aos ferrovelhos Todas as operações Eu participo Eu fico Como um tipo De coordenador E vou Em todos os locais Eu tenho Me surpreendido Com alguns Ferrovelhos Até a placa Não compramos Cobre E Cada vez mais A dificuldade De encontrar Fio E cobre Material O material Mais Que é mais Subtraído Em ferrovelho Então assim Eu acho que a atividade Dos ferrovelhos Tem sentido A fiscalização E tem Diminuído A compra O que Resulta Na Na ponta Na redução Do furto Delegado Eu queria só tirar Uma dúvida Primeiro A tal força-tarefa De setembro Do ano passado Que o senhor fez De referência É uma força-tarefa Criada agora em maio Para incidir Diretamente Sobre Os ferros velhos E os recicladores Mas a força-tarefa De setembro Do ano passado É uma força-tarefa Para atuar Na 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 repressão E na prevenção Ao furto De cabos Enfim Essa força-tarefa Essa força-tarefa Foi desativada Não A força-tarefa Que Que Está em vigor Eu sei que o senhor chegou depois É uma força-tarefa Da Polícia Civil Sei Essa força-tarefa Foi criada Dentro da Polícia Civil Só para me facilitar Porque eu não teria condições Eu não teria condições De fazer Essa Essas Fiscalizações Se não tivesse o apoio Não entendo Então foi criada Essa força-tarefa Para me dar suporte Eu entendi É porque na verdade Marta Luiz Paulo Me ajudem Porque quando o governador Anunciou em setembro do ano passado Era uma força-tarefa conjunta Da Polícia Civil Com a Polícia Militar Com o propósito De atuar Na repressão E na prevenção Ao roubo De cabos e furtos Eu só queria saber Se essa força-tarefa Por alguma razão Foi substituída Para outra Foi desativada Porque não tem notícias Do trabalho Dessa força-tarefa Por isso que eu perguntei ao senhor Mesmo sabendo Que o senhor chegou na DRF Depois da criação Dessa força-tarefa O senhor não tem informação a respeito Não, não tenho Entendi Posso fazer? Agora A Polícia Militar É muito bem-vinda Nessa nossa força-tarefa Claro Em vigor A Polícia Militar Sempre foi um grande parceiro Da Polícia Civil E Eu tenho certeza Que a gente pode Traçar aí Um novo rumo A essa força-tarefa Agregando A Polícia Militar Da mesma forma Que a gente tem o apoio Das concessionárias Água do Rio Light Durante a operação Muito bem-vindo A Polícia Militar Nessa força-tarefa Delegado Eu queria perguntar também O seguinte Nessas cinco delegacias Designadas Eu percebi Que não há Nenhuma Digamos assim Que esteja Vinculada Ao ramal de Belfor Roxo Aparentemente Porque Por que faço essa pergunta? Porque Nós vimos o ramal de Belfor Roxo E dos quatro ramais É disparado o pior É o que está em situação De efetivo Ou de aparente abandono Pelo menos Então não seria importante Ter uma delegacia Que tivesse Mais atuação Na área Das localidades Que são cobertas Pelo ramal de Belfor Roxo? É A Baixada Fluminense Está contemplada Com duas delegacias Eu vi 52 e 60 DP Havendo necessidade De inclusão De mais a 54 DP Eu acho que não tem problema Eu pensei justamente Na 54 Que é de Belfor Roxo Não é isso? Pode ser Pode ser Eu posso passar isso Lá para o coordenador Da força-tarefa E a gente pode incluir Mais uma delegacia Não há nenhum problema Porque esse ramal Nos deixou muito impressionados Delegados Nós vistoriamos Todos os ramais E detectamos problemas Em todos eles Mas no de Belfor Roxo Realmente a situação É de enorme precarização Então eu já saio daqui Então com essa incumbência De solicitar Ao coordenador Da força-tarefa A inclusão De mais a 54 DP Fazer uma pergunta Ao diretor-presidente Da Supervia Você falou que está sendo contratada Uma empresa Especializada na área de segurança Está sendo feito o contrato Foi feito A semana passada Esse contrato vai entrar em vigor A partir do momento Que foi repassado O recurso do governo Do estado Não Essa empresa Já começou a atuar É a parte de inteligência Sim A parte do monitoramento Que ficou acordado Não Monitoramento Utilização de câmeras Ainda não Por que não? Pela questão dos recursos Eu vou perguntar agora O secretário de Representante do secretário De transporte O Alexandre Alexandre Na última reunião Que nós tivemos aqui Da audiência Foi amplamente discutida A questão A falta de Entrosamento No meu entendimento Entre a Supervia E o governo do estado No sentido De encontrar uma saída Pela questão financeira Que a Supervia Alegava Que ela não teria recurso Para poder resolver Determinadas questões Que estão acontecendo Dentro do sistema Da própria Supervia E que faltava Esse entrosamento Que o governo do estado Estava demorando A dar um posicionamento Em relação Repasse de recursos Do governo do estado Para a Supervia Hoje na afirmação Aqui do doutor Sanches Falou que essa Essa negociação Essa conversa Já ocorreu E que isso Vai acontecer Eu queria saber Do senhor como representante Da secretário de transporte Se realmente Isso vai acontecer Antes do mês de agosto Tendo visto que está registrado Aqui na casa Que na última audiência Nossa O doutor Sanches Deixou muito claro Que se não houvesse Repasse de recursos Por parte Do governo do estado Para a Supervia Que ela ia parar O funcionamento Correto Sanches? Não foi essa a sua afirmação? Que o caixa da empresa Vai até o final de agosto Então o caixa da empresa Vai até o final de agosto Então ficou categoricamente Aqui para todos os membros Da CPI Que se não houvesse A negociação E se não houvesse Repasse de recursos Que o sistema ia parar E em prejuízo Da população Que o sistema Correto? Sim Se encaixa Queria ouvir agora O Alexandre Por gentile Alexandre Como é que está Essas negociações? Até porque A população Que assiste Os trabalhos da CPI Que acompanha Que toma conhecimento Ela está aflita Em relação A essa questão Porque foi colocada Com muita clareza Pelo representante Da concessionária No caso da Supervia Que se não houvesse Repasse de recursos O sistema ia entrar Em colapso Então eu queria saber Do senhor Como é que está Essa situação Se isso vai ser resolvido Ou não Deputada Lucinha Deputada Luiz Paulo Deputada Marta Rocha Demais presentes Cumprimentando a todos As negociações As conversas Como foi inclusive Dito pelo presidente Sanches Estão em andamento Para poder solucionar A preocupação É de fato De que não haja Sequer o risco Ou a possibilidade De qualquer tipo De interrupção Ou paralisação Do sistema Então na outra sessão Eu tive a oportunidade Também de enfatizar isso Inclusive Do ponto de vista Da melhoria Que foi o tema Naquela oportunidade Da retomada de Santa Cruz Que inclusive Já vinha sendo tratado Com o cronograma E as perspectivas Todas destinadas A encontrar o caminho Para solucionar esse ponto As negociações De fato As negociações Estão em andamento E elas têm esse objetivo Esse ponto De não gerar Nenhum prejuízo Nenhuma paralisação E tampouco O não serviço Ao usuário E eu gostaria Até abrindo Um parênteses aqui Porque é um tema Diferente da pergunta Eu estava procurando Um espaço Para só esclarecer Em relação Ao programa estratégico De segurança Que é o programa Que foi mencionado Aquilo que reunia O objetivo é De reunir efetivamente Polícia civil Polícia militar Casa civil Agência Cetrans E supervia Ele evolui Do ponto de vista Formal Do ponto de vista Prático Há compartilhamento De informações Tem sido compartilhadas As informações E do ponto de vista Formal Todos os partícipes Já se manifestaram O processo Já foi Já conta Com um parecer Favorável Da assessoria jurídica Na casa civil E aparentemente A última informação Que eu tenho Então esse parecer jurídico Da casa civil É justamente Para que possa ser Criado essa força-tarefa Já com grupo de trabalho Na reunião Para retrasada Não me lembro Que audiência Nós temos aqui Foi falar 8 de abril E essa força-tarefa Existia Eu não sabia Que teria que passar Pela casa civil Mas como o senhor Está colocando Que já passou Pela casa civil Que alguns representantes Dessa força-tarefa Já passaram Algumas informações É uma coisa de saber Quando é que essa força-tarefa Vai se reunir Esses componentes Da força-tarefa Para trocar efetivamente As informações Já que A própria casa civil Já Vamos dizer assim Formalizou Essa questão Da elaboração Dessa força-tarefa Perfeito deputada O grupo de trabalho Conforme eu disse O andamento Eu tenho aqui De final de junho 23, 24 de junho Formalmente falando Entretanto Conforme eu disse O compartilhamento De dados De informações Tem sido feito A gente participa De reuniões Onde a agência O pessoal Da polícia civil Da polícia militar Da CETRANS E da Supervia Levantam Informações E dados Que dizem respeito As ocorrências Que estão dando Estão dando causa As interrupções Principalmente Em relação a isso Para tentar minimizar As providências Que estão em andamento E os resultados Que essas providências Estão trazendo A par daquilo Que a gente está buscando Em termos finais De conseguir melhorar E recursos Investimentos Que estão andando Em paralelo Então assim Já existem Essas reuniões Esse é um ponto Do ponto de vista Prático Mas já foi Por gentileza Já ocorreu Uma reunião De todos os membros Dessa força tarefa Efetivamente Já aconteceu alguma Já teve a primeira reunião Já que passou Para a Casa Civil A Casa Civil já Autorizou Que tem a questão Da formalidade Dos trâmites Normais Vai saber Se já houve A primeira reunião Dessa força tarefa Com todos esses componentes Polícia Militar Polícia Civil A G-Trans Supervia Isso que eu gostaria de saber Independentemente Da formalidade Tem sido feita Quinzenalmente Uma reunião Onde há esse encontro E a discussão Desses temas Então assim E aqui formalmente A gente está trazendo Eu trago a informação De que o grupo Será efetivamente formalizado Agora As reuniões Têm acontecido Então Doutor Luiz Henrique O senhor já participou Dessa reunião? Doutor Coronel André Henrique Você já participou Dessa reunião? Não Um minutinho só Por gentileza Com todo respeito O Luiz Henrique Não participou Da reunião Perguntei O coronel André Também ainda não Participou Da reunião Efetivamente Coronel O que nós estamos Colocando aqui Que foi criada Esta força tarefa Isso lá atrás E que tinha A questão administrativa Que tinha que parar Na casa civil Para que pudesse Formalizar Essa força tarefa Que no entendimento Dessa CPI É a única forma De integrar Todas as ações Para que a gente Busque uma alternativa Mais justa No sentido De resolver os problemas Porque senão A tendência É o sistema Entrar em colapso Nós temos hoje Já Diferente das audiências Passadas Passadas O posicionamento Do doutor Alexandre Aqui Colocou Que já existe Isso que eu perguntei Esteve presente Não Esteve presente Não Porque no meu entendimento O doutor Alexandre A partir do momento Que essa força tarefa Efetivamente Vai se reunindo Mensalmente Para que as coisas Possam acontecer Dentro da velocidade Necessária Para efetivamente Acabar com Não digo acabar Com o furto de cabo Mas pelo menos Minimizar Para que a própria supervia Possa dar uma resposta Ao usuário E o governo também Porque o governo É responsável Pela concessão Alguém tem que dar Resposta à sociedade É o governo do estado E a concessão A concessão No caso A supervia Ela precisa Para poder Manter o sistema Dessa força tarefa Então Por isso que eu faço Mais uma vez A pergunta a você Alexandre Quando essa Força tarefa Efetivamente Vai se reunir Para que possa Traçar Um planejamento No sentido De resolver Não só a questão Dos furto de cabo Como também Do narcotráfico Nas estações de trem É isso Vamos responder Aqui Conforme eu disse Alguns não participaram Outros participaram Exato Sim, olha só Eu só estou querendo Colocar claro aqui Com todo respeito Porque nós Enquanto representantes Aqui do parlamento Nós estamos sendo rigorosos Em função Da necessidade De manter o sistema Funcionando Então a pergunta Que eu fiz Foi objetiva Se o senhor Não tomou conhecimento O senhor superou Se não tomou Teria que lhe passar Já teve a primeira reunião Porque foi muito discutida Essa força tarefa O coronel Foi muito discutida Para se conseguir Essa força tarefa Com todos os agentes Envolvidos na área de segurança Inclusive a própria Supervisão De trânsito presentes também Que é importante Para que a gente possa Dar continuidade A esse sistema Que é o sistema Efeoviário Por isso que Quando eu faço Essa indagação Ao doutor Alexandre Justamente Para que a gente possa Começar a funilar As ações No sentido de garantir O usuário Do sistema Que é o passageiro A pontualidade No serviço E também Vamos dizer assim Os trens podendo funcionar Sem os atrasos correntes Terem visto A questão do fundo de cabos É encontrar Tem que encontrar Uma saída Eu acho que o papel Da pessoa civil É importante Importantíssimo Dá para ser militar também Mas quando você faz Uma força tarefa Você coloca Todos os agentes sentados Para discutir A mesma questão Nós vamos encontrar Mais rápido Essa saída Por isso que a burocracia Demorou Em abril Foi falado sobre isso Nós estamos no mês de Julho Quatro meses E nós precisamos Dessa força tarefa Então eu gostei muito De ouvir A sua resposta Dizia que essa força tarefa Já passou pela Casa Civil E que ela já está Funcionando Só queria saber Quando será A próxima reunião Desses membros Dessa força tarefa Para que nós Representantes da CPI Possamos encaminhar também As documentações Dos ofícios Para que a gente possa Ter respostas também Eu comunico até formalmente Por elas Elas vão sendo chamadas As sextas-feiras É a data que em regra Ela acontece E também até Em relação ao comentário Da mudança Em razão da mudança Talvez eu vou consolidar Consolido as informações A respeito das que ocorreram Sim, obrigada Para que todos Os que estão Atualmente compondo Isso, exato É, não Sem dúvida Eu tenho até Alguns documentos Que eu fui consultar Antes de vir hoje E o compartilhamento De informações São compartilhamentos Importantes Que ajudam muito São muito importantes Para poder pensar Essas estratégias de ação E eu acho Que essa consolidação É oportuna Para que todos Estejam na mesma página E de imediato A gente já comunica Também a próxima Que vai acontecer A reunião A gente pode comunicar Também aqui A Assembleia Para que também Aqui todos Fiquem acompanhando Também a par Desse andamento Tá bom Vou passar para o deputado Os Paulo Depois eu tenho mais duas Eu só queria Não quero fazer Pergunta não Deputado Eu quero dar Só uma sugestão A vossa excelência Oficiar A secretaria De transporte Para que Ela nos forneça O número Do processo Sei Que tramita Com parecer Favorável Da casa civil E o conteúdo Do mesmo Isto é a primeira Requisição Porque nada É decidido E nada tem parecer Favorável No estado Sem um processo Sei A segunda Por favor A segunda É se teve Reunião formal E se é uma Força-tarefa Tem ata Mesmo que seja Um documento Que se discuta Lá que estão sigilosas A ata Pelo menos Registra A data e hora Da reunião E quem teve presente E os temas Aquilo que for sigiloso Evidentemente Não se coloca Na ata Mas tem que ter ata Então também requisitar As possíveis Atas existentes Só isso Como sugestão Bem Dando continuidade Ainda tenho duas perguntas A serem formuladas Eu gosto primeiro De ouvir aqui Meus pais E depois Formulando as perguntas De acordo Com o que eu vou Tomando o pé Das respostas E tomando o pé Da situação A delegacia As delegacias Elas estão preparadas Para receber Por parte Da supervia As denúncias De furtos De cabo Com a perícia A perícia É feita imediatamente Ou recebe a informação Desculpe o termo Doutor Henrique A perícia Vai ser feita Daqui a 3, 4 dias Se chega a denúncia Nas delegacias Na 24, 17, 34, 52 e 60 Chegou a denúncia Da supervia Através do advogado A doutora Eduardo Santiago Chegou a denúncia Na delegacia Quanto tempo demora Para ser feita a perícia? Deputada A recomendação É que seja feita imediatamente E a delegacia Tem condições De ser feita isso Toda delegacia Tem um serviço De perícia Que atende Essa delegacia E até Para comprovação Da materialidade Do crime É necessário Que essa perícia Seja feita imediatamente É a recomendação Essa Que seja feita Perícia imediatamente A recomendação É essa Mas em dois, três dias Após a apresentação É Mesmo Mesmo Se o registro De ocorrência For apresentado Após alguns dias Não impede A realização Da perícia Porque o perito Pode ir no local Constatar Que houve substituição Do cabo Constatar Que o cabo Não é um cabo antigo É um cabo novo Então assim Mesmo Alguns tempos Após algum tempo Pode ser feita a perícia E tem A questão Da não paralisação Da via Então o fio É trocado imediatamente Até antes de acionar A delegacia Mas isso não impede A perícia Porque o perito Vai chegar no local E vai constatar Que o fio Não é um fio É um fio antigo Que foi trocado É Supostamente É Um exemplo Alega Furto De 50 metros De fio O perito Vai constatar Que houve substituição De 50 metros De fio Então assim A perícia Ela deve ser feita Imediatamente Não podendo ser feita Imediatamente Pode ser feita logo após Mas você senta em contato Com a supervia Para encaminhar Dizendo Vai um perito Fazer Porque está dentro Da malha ferroviária Então tem que ser solicitado Por parte da supervia Para que não aconteça A paralisação do sistema Sim Essas delegacias Polos Foi criado Essas delegacias Polos Justamente para ter Um atendimento Especializado A essa demanda Eu gostaria De fazer uma pergunta Ao senhor Em relação A questão Dos ferros velhos O senhor falou Que está sendo feita Vistorias Fiscalizações Dos ferros velhos Se nós temos aqui A mancha criminal Que pega Os Mangueiras São Cristóvão Maracanã E São Francisco Xavier Não poderia ser feita Essa fiscalização Permanente Nessa mancha Na atual mancha Que existe De furto de cabos Que eu possa ter Uma compreensão maior Porque na minha Compreensão é o seguinte Tem uma mancha Então ali que eu vou atacar Ali eu vou fazer Fiscalização Periodicamente Para que a gente possa ter Uma maior tomada De decisão Por parte das instituições Deputada Essa mancha Ela é flutuante Então é feita Uma pesquisa Periódica Uma avaliação Da incidência De registro De ocorrência E a delegacia Vem fazendo Nas operações Conforme o aumento Aqui ou lá É só essa última Que foi feita Com base em Disque de denúncia Mas assim Os bairros De Vicente Carvalho Cordovil Mangueira Todos já foram Já foram Fiscalizados Então a mancha Sendo Sendo flutuante A gente faz Uma apuração E vai Seguindo A incidência Eu ouvi Atentamente A resposta A deputada Marta Rocha Que foi criada Agora Só pode Comprar Só pode Receber Se tiver A documentação Da delegacia De roubos e furtos Correto A atividade Do ferro velho E recicladores A partir De 17 De agosto Só poderão Funcionar Com essa Com esse registro De funcionamento Registro De autorização De funcionamento Esse registro Vai ser emitido Pela própria Delegacia De fogo e furtos Há uma exigência Não são as delegacias Regionais não É a própria Delegacia De fogo e furtos Há uma exigência De uma série De documentações Que vai De documentação De questões Ambientais Documentação De antecedentes Criminais Vistoria Do local Para ser Se o local Por exemplo É cimentado Ou se é Direto ao solo Essa documentação Toda Vai ser apresentada Na delegacia Na delegacia Do bairro A delegacia Vai incluir Essa documentação De forma digital E na DRF Eu vou avaliar A documentação Toda E vou autorizar A emissão Do RAF Que também é eletrônico Eu não preciso Eu apenas Autorizo A emissão E o estabelecimento Passa a ter Essa autorização Eu achei Muito importante Essa clareza Que a delegacia Teve A polícia civil No sentido De tentar resolver De alguma forma Os grandes recicladores Eles também vão receber Essa fiscalização Porque a preocupação É que o ferro velho Depois manda Para o reciclador Ele não fica Com esse material retido Ele fica No máximo 15, 20 dias Depois ele repassa Isso Para o reciclador É o caminho Do cobre É o caminho Do cobre Todo cobre Ele acaba No grande reciclador E volta Volta Para o mercado Através Das siderúas Então Essa Os grandes recicladores Também são obrigados E também serão Fiscalizados Serão fiscalizados Da mesma forma Sim E a obrigação Eles têm a obrigação Também de cumprir A exigência do RAF O senhor acha que A partir do dia 17 de agosto Com todo esse Amparato agora Que vocês vão ter Através dessa Dessa fiscalização Que vai ser feita Ao mesmo tempo Ah O senhor só concluir O senhor acha que Existe a possibilidade De reduzir em 50% Vamos dizer assim A flutuação Desse material Chegando Nas recicladores E nos ferros velhos A gente acredita Não vou dizer 100% Mas acho que até mais De 50% Dá para restringir Só a redução Que já existe Que nós já verificamos Já deixou Bastante otimista O que eu fico preocupado Doutor Luiz Henrique É porque a todo momento O doutor Antônio Carlos Sanches Ele se reporta Através Da imprensa Falando da questão Do furto de cabos Que hoje é uma entrave Para o funcionamento Do sistema ferroviário E a maior preocupação Que nós temos Enquanto representante Da CPI É fazer com que o sistema Volte a funcionar Então é nesse sentido Que a supervia A todo momento Quando fala Do furto de cabos Eu fico pensando Quando reduzir em 50% Será que o funcionamento Da supervia Vai melhorar? Essa é a minha É um ponto de interrogação Será que vai funcionar? Será que é só isso Que impede O funcionamento Vamos dizer assim 80% do funcionamento Da supervia É só questão Do furto de cabos Ou tem outros componentes A mais Como dormente Calha de drenagem E tudo mais Mas como o senhor Me apontou Esse caminho A essa CPI Que está sendo feita Pela polícia civil Eu acho que a partir De 17 Poderíamos ter Quem sabe Uma redução Até de mais de 50% Como o senhor falou Obrigada Vou passar a palavra Para a deputada Marta Rocha Presidente Apenas fazer uma sugestão Ao doutor Luiz Henrique Que ia A CPI Para pedir oficialmente Porque Que o senhor Encaminhasse oficialmente Esses documentos Da polícia civil A resolução O que é o RAF Qual é a documentação Que é solicitada No RAF Para constar Dentro do relatório Do nosso deputado Valdeck Porque A gente sabe Que isso é publicado No boletim específico Da polícia civil Mas nós não temos Acesso a esse boletim Então seria importante Que essa documentação Fosse acostada Ao relatório Até para mostrar Tudo isso Deputada Eu posso encaminhar Por e-mail? Eu tenho até uma cópia aqui Eu só peço desculpa Que está retirada Me permitindo aqui A do presidente Encaminhar formalmente Se a senhora quiser consultar Eu posso Não, não É melhor só encaminhar Normalmente Que funciona como documento Pode vir pelo Aí depois Pode ser por e-mail? Pode, Silvia Sim Silvia Aí é só conversar aqui Com a Sueli Conversa com a Silvia E sobretudo Com essas especificações O que é o RAF Qual é o documento Que está sendo exigido Tudo isso E apenas fazer uma observação Deputada Lucinha Se a senhora me permite Eu acho que assiste razão A senhora Quando a senhora questiona Aqui a questão Da força-tarefa Porque, por exemplo Quando o doutor Luiz Henrique Fala dessa importante decisão Que a polícia civil tomou Da subnotificação De ter aí Não a subnotificação De ter O título específico Se essa reunião Da força-tarefa É conjunta A polícia militar Também precisa Desse título Dessa informação Georreferenciada Para poder direcionar O seu patrulhamento O seu patrulhamento O extensivo Então, se essa força-tarefa Já estivesse Efetivada Isso já estaria acontecendo De uma forma Imediata É isso Vou ouvir a defensoria pública E tem mais A Rafaela Que é da observatória Dos três Doutor O representante Da defensoria pública Para usar da palavra Por gentileza Estão fazendo parte da mesa Bom dia Bom dia Bom dia a todos Cumprimentando A todas as autoridades Na pessoa da deputada Lucinha Mais uma vez É um prazer A defensoria Estar aqui Nessa CPI Agradecer A apresentação Da polícia militar Da polícia civil Todas as medidas Que buscam A melhoria do serviço Uma maior segurança Para o usuário São super bem-vindas E sem querer Ser repetitivo Mas A fala de deputado Já apontou Muito bem isso Mas escutando as falas O que me vem à cabeça É sempre como tentar Transformar essas ações Especiais Ou pontuais Em ações preventivas E contínuas Porque Um plano de ação Para essas estações E se falou muito Das estações mais críticas Lógico É um foco Principal de atuação Mas a gente sabe Que os problemas Transbordam Só essas estações Então como tentar Transformar essa ação Integrada Entre todos os entes Polícia militar Polícia civil E até mesmo Para permitir A agência reguladora Exercer o seu papel Também fiscalizador Em conjunto Com esses órgãos E não só uma atuação Mas para os reparos Os reparos são importantes Mas a gente tem que pensar Mais à frente Para que a gente Não corra o risco De daqui a um ano Estarmos aqui sentados Novamente Com mais uma ação De três meses De serviços especiais Mas sem Uma solução contínua E quanto a isso Então eu reforço A importância Dessa ação integrada Com a participação Da agência Perguntar também Para a agência Nesse período Dos reparos Foi possível fazer Também algum acompanhamento Mais fiscalizatório Técnico E indago também A polícia militar Quanto a questão Dos usuários em si Se há algum tipo De canal Ou algum posto Em que possam Os usuários Também contribuir Com essas informações Mais direto A gente sabe Que às vezes A informação chega Pela imprensa Pelos órgãos Pela alerja Mas acho importante Também se pensar Se há algum canal Do usuário Que possa contribuir Diretamente Com esse serviço Seja na operação Especial Mas também De uma forma Mais contínua Obrigado Alguém vai responder Supervia responder A polícia militar O ser militar primeiro Depois o Supervia Respondeu O representante De defenso da república Importantíssimo A gente está aqui Falando muito Integração Inteligência E melhor Prestação de serviço Então assim Por parte da polícia militar Como havia já comentado É a questão Da abordagem De proximidade É você justamente Ali Entrevistar Aquele usuário Então O comandante Consenza Ele tem feito Esse trabalho Tem feito Uma panfletagem Com alguns números Além disso Temos ouvidoria Da polícia militar Para entender melhor Ali aquele usuário Melhorar a prestação De serviço Da polícia militar E também Dos demais órgãos Então isso é feito Ele tem um panfletinho Eu não sei se você trouxe Eu trouxe na mão Um panfletinho Que a gente divulga Na estação Interage Conversa Isso também é importante A abordagem Da fundada Suspeita Como eu já havia falado A questão De proximidade Dos furtos Eu já comentei Para estar mais próximo Das comunidades Bem, eu vou passar a palavra Para a Rafaela Do Observatório dos Trens Depois ainda tem Mais duas perguntas A fazer Depois tem o deputado Luspao também Eu passo Depois da Rafaela Eu passo para o Luspao Depois eu faço As duas perguntas Que são necessárias Aqui, Rafaela Bom dia Todas, todos e todos Eu sou Rafaela Bergaria Sou coordenadora Do Observatório dos Trens A gente tem trabalhado Produzido dados sobre segurança Então esse debate É um debate Que muito nos interessa A gente tem feito Esse mapeamento Eu mais diretamente Tenho feito Esse levantamento Desde 2017 A gente fez um levantamento Inédito Sobre dados De segurança E acho que o debate Que está sendo feito aqui Ele precisa ampliar Para além do debate Da polícia militar A gente precisa pensar Em segurança cidadã E foi um debate Que infelizmente Não foi contemplado Em nenhum momento Da questão Dessa CPI A gente tem feito Levantado os dados Que mostram Que só em 2018 Duas pessoas foram mortas Por semana Atropeladas pelo trem Foram dados Que a gente sistematizou Nessa pesquisa Não foi em vão A partir dos dados Da polícia civil Requisitadas Para o ISP E a sensação Que eu tenho Como coordenadora De uma instituição Da sociedade civil Que tem feito O trabalho Direto Mapeando as condições Do trem E junto com os passageiros Fazendo esse trabalho Junto com os passageiros É que mais uma vez As demandas Dos passageiros Elas não estão sendo Refletidas Infelizmente Na CPI Apesar Do esforço Dos deputados Que estão sendo Discutidos Então acho que Tem questões Que a gente queria apresentar Que são questões Muito objetivas Na semana passada Saiu uma matéria Do dia Onde o delegado Felipe Cury Fala sobre o lapso temporal De registro Do suposto Da suposta Subtração Do cabeamento Do sistema ferroviário Onde fala Que a supervia Quando tem anunciado Que foram mais 174 ocorrências De subtração De fiação Não tem Tiveram só 64 registros Então tem na verdade Uma inflação Um aumento Das notificações Que não estão registradas Isso é uma questão Muito séria Porque inclusive Na CPI De 2018 Foi registrado Pelo delegado Heraldo Espínola Que a supervia Ela atua Sistematicamente Para obstruir O trabalho Policial Tanto na mistificação Das pessoas Que são mortas Atropeladas pelo trem Tanto na mistificação Que acontece De outras violências Na verdade Quando a gente discute Aqui Segurança Do entorno E nas estações Da supervia Quando a gente olha Para os dados As pessoas Que morrem Atropeladas pelo trem Mais de um terço Das mortes Acontecem Nas estações Nas plataformas E acontecem de forma Dentro das estações A gente está discutindo A gente fez um documento De recomendação Junto com a Casa Fluminense Onde a gente apontou Que tem uma série De boas práticas Que estão sendo Implementadas Por outras empresas Concessionárias Especialmente Em São Paulo Pela CPTM Que falam sobre a substituição Da fiação de cobre Que hoje é utilizada Na supervia Para uma fiação Sem custo de mercado E mais eficiente Mais barata E da localização De maquinário constante Desculpem que estou Um pouco nervosa Porque também Isso é uma coisa Que nos atravessa A gente que pega trem Todos os dias Que fica todo dia E é massacrado Que vê as suas pessoas Minha prima Foi morta Atropelada pelo trem Em 2017 E a supervia Para não pagar uma multa Diz que era suicídio A gente começou Esse levantamento Porque eles disseram E eles fazem isso Sistematicamente As pessoas morrem Todos os dias E morrem Pela precarização Pela negligência Da empresa A gente está aqui Na supervia Exigindo que catadores E que as cooperativas Apresentem documentos Quando a gente não exige Da empresa concessionária Quais são os documentos De registro De boletim de ocorrência Isso precisa ser dito Porque isso é bem público A gente teve aqui Nos últimos anos Um grande levante Que foi em 2013 Que passou Pela luta Por um transporte seguro Passou pela valorização Do bem público E a gente vê Uma empresa Que mistifica dados Que infla dados Que a gente não tem A clareza De qual é o custo Da operação Ninguém sabe Qual é o custo Da operação Eles falam E já foi provado Se diz Que cada apresentação Aqui se diz Que foram furtados 58 quilômetros De cabeamento 32 quilômetros De cabeamento Um cabeamento De alta tensão Que a polícia civil Apresenta que é retirado Por usuários de droga Então a gente está encontrando Vocês estão encontrando Pessoas eletrocutadas Na linha férrea Porque se retirar 58 quilômetros De fio Sem ninguém ver Todos os dias E a gente Nem sequer pergunta Para a supervia Quem é que fornece Essa fiação Porque na verdade Não sei se você sabe A Mitsui Que hoje está à frente Da empresa concessionária Ela está no ramo De metalúrgica E de mineração Então ou seja Grande parte dos cabos Que eles dizem Que são furtados diariamente Possivelmente são fornecidos Por eles A gente não tem aqui Transparência Não se apresentam Dados Se diz Se fala sobre dados Que a gente Que tem delegado Autoridades Dizendo que são inflados Que não existem Então essa é a sensação Que a gente tem Que é uma pena Que a gente só consiga Falar sobre isso No final da CPI É uma pena Que a gente não consiga Olhar profundamente Para o que está sendo construído Porque na verdade Tem vários trabalhadores Que perdem o emprego Todo dia Porque eles dizem O meu patrão Nem acredita mais Que eu chego atrasada Por causa do trem Que atrasou E na verdade A superlotação É condição Para o transporte público Porque na verdade O índice A forma como se calcula A operação Da supervia É pelo índice De passageiro Por quilômetro Então eles dizem Que foi furtado o cabo Para poder Economizar na operação Se cancela Se cancela Se cancela Se cancela trem E aí A gente já foi fazer ação Em Gramacho Onde a gente chegou Sete horas Chegaram seis trens De Saracuruna Para Gramacho E nenhum trem Para a Central do Brasil E eles fazem isso Porque quanto mais Eles superlotam O mesmo vagão Mais eles arrecadam Porque o índice De passageiro por quilômetro É o que dá O que infla As contas da supervia Que não tem transparência Desde que essa CPI começou Foram mais de seis multas Que a supervia Também não paga Então assim É um clamor Na verdade É mais do que Eu acho Que é muito importante O que está sendo discutido aqui Mas na verdade Quando se fala De furto de cabeamento A população sabe Que não existe Furto de cabeamento A população sabe Que falam isso Para fazer Uma superlotação Dos trens E arrecadarem mais A população está morrendo Atropelada pelo trem Todo dia E ver Da empresa concessionária Uma narrativa De que foi responsabilidade deles Quando mais de um terço Das mortes Acontecem Nas estações E nas plataformas Então tem uma ação Negligente Acho que essa CPI Tem que olhar Para o relatório Que foi produzido Nessa casa legislativa De 2018 Quando o delegado De polícia civil Faz uma denúncia Muito grave De ação E omissão De corpos De dificuldade De dificultar Que a empresa concessionária Dificulta E obstrui o trabalho policial Para não ser responsabilizado Pelas mortes Que produz diariamente Isso precisa ser investigado Nessa CPI Isso precisa ser investigado E precisa ser matéria Fundamental Nessa CPI Porque em 2018 Duas pessoas Morreram por semana Atropeladas pelo trem E o caso da Joana Foi o caso Que a gente deu Visibilidade Não estava nos dados Porque os dados Vieram desagregados Por mês de ocorrência Delegacia de registro Local de registro E ano de registro Então tem uma ação Aqui Que não está sendo Pontuada Que é uma ação Fundamental Que é da ação Negligente E criminosa Dessa empresa O problema Não é de polícia Porque na verdade A concessão prevê Que a empresa Tem que fazer segurança Por que a gente Não está discutindo Isso por metrô Porque a gente Está discutindo Colocar policiamento Quando quem tem Que fazer isso É a empresa concessionária Acho que a gente precisa Mais uma vez Mais do que ser Uma CPI Olhar para a realidade De quem são os trabalhadores Que pegam o transporte Falar sobre segurança cidadã E eu não vejo A realidade A minha realidade A realidade da minha família E dos vários trabalhadores Que sofrem todo dia Com o sistema ferroviário Sendo discutido E sendo encarado Aqui nessa CPI Infelizmente Eu discordo Da nobre representante Do observatório Dos trens Porque essa CPI Ela vem trabalhando Já há mais de quatro meses Mais de três meses Nós estamos no recesso Estamos trabalhando Estamos produzindo Diversos documentos Ofícios Estamos recebendo As informações Dos órgãos competentes E eu não vejo Para esse caminho não Eu vejo que essa CPI Depois de um ano De muita luta Para ser implementada Ela abriu o espaço Para que possa ser discutido Esse grave problema Do transporte ferroviário Para garantir o trabalhador De ter o horário Previsto na chegada De casa para o trabalho E ao mesmo tempo Garantindo o sistema Ferroviário pleno Então eu não concordo Com a representante Observadora dos trens Eu acho que Tanto eu Como os demais Representantes aqui Da CPI Não concordamos Com esse tipo De posicionamento Em relação à CPI Deputada Lucinha Eu queria fazer Uma manifestação Sobre a intervenção Da Rafaela Alvergaria Em primeiro lugar Para dizer Rafaela Que toda a produção Do observatório Dos trens Da casa fluminense E do fórum de mobilidade Já estão sendo levadas Em conta Já está sendo levada em conta Inclusive do processo De produção do relatório É o primeiro dado Segundo Eu tenho Uma discordância Quando você afirma Pelo menos nesse ponto Que o que nós estamos Tratando aqui Não afeta O cotidiano dos usuários Tem várias pautas Que nós temos tratado aqui Que dizem respeito Diretamente ao dia a dia De quem usa esse transporte Entretanto A sessão de hoje Primeiro que as ativas Não acabaram A CPI está avançando Adentrando o recesso parlamentar Como lembrou a Marta Para continuar fazendo ativas E continuar trabalhando As ativas não acabaram A ativa de hoje A audiência de hoje Era para discutir A segurança A segurança nos trens Do ponto de vista Do enfrentamento ao crime O foco não era A segurança Em relação à integridade Do usuário A pauta do atropelamento Ferroviário É muito importante Acho até que a gente Poderia pensar Marta e Luiz Paulo Numa sessão específica Para tratar Dos indicadores Que vem aumentando Inclusive De acidentes E atropelamentos Ferroviários Mas a sessão de hoje O foco Da pauta da segurança Não era A segurança do ponto de vista Da integridade do usuário A do enfrentamento A situação Do crime A estações ocupadas Pelo crime Enfim Então Essa ponderação Que eu queria aqui Que eu queria aqui fazer Mas esses dados Que você traz Acho até que a Supervia Talvez tivesse que se colocar Diante dessa manifestação Mas são dados Que serão levados em conta Do ponto de vista Da produção do relatório Passar aqui Para o deputado Luiz Paulo Deputada Marta Rocha Já tem as perguntas Deputado Luiz Paulo também Presidente Primeiro para Informar Que O sistema De transporte Ferroviário De passageiros Metropolitanos Ao se dirigir Para Santa Cruz E a Baixada Fluminense Ela é alvo De problemas De todos os níveis Todos os níveis É a questão Da mancha Dos Fios e cabos E evidentemente Estando ou não Superdimensionado Gera problemas Para o sistema E entre esses problemas Podem até gerar Mortes indevidas Indubitavelmente Quer seja Por descarga elétrica Quer seja Por um próprio acidente De trem Bastou Haver falha No sistema De De comunicação E sinalização Então Essa é uma grande Preocupação De fato Que além do sistema Ficar precário E atrapalhar A vida do cidadão Também pode Gerar prejuízos Em relação A vida dos mesmos Quando Vossa Excelência Colocou aqui Nessa CPI O que a gente Evidentemente Identificou E tem cobrado O desnível Entre estações E a diferença Entre o vão livre Entre a plataforma E o trem São dois fatores Também De acidentes Que podem Gerar mortes Então isto Também é Uma Uma segunda Preocupação Que Evidentemente A solução É uma solução Técnica De engenharia Possível De ser Efetivada Até porque Em uma ou outra Estação Essa correção Foi feita Até com Colocação De uma Platibanda Para poder Dar acessibilidade Terceira questão Sra. Presidente Que também Já foi colocada Aqui claramente Quem puxou Foi Vossa Excelência É a acessibilidade Das estações Porque tirando Os jogos Os jogos Olímpicos As restantes E recebi Essa semana Deputado Valdeque Carneiro E vou lhe passar Um representante Das pessoas Com deficiência Sugerindo Cinco caminhos Para essa CPI Que eu vou lhe passar Porque eu sei Que também é um tema Que o senhor Dá A máxima Relevância E a deputada Lucinha Tinha colocado Exatamente As pessoas Com deficiência Gestantes Carrinho de feira O diabo Não tem acesso Às estações Porque é tudo Escadaria Então essa É uma outra Preocupação Uma quarta Preocupação De segurança Que com as Vistorias Isso ficou Mais claro Ainda E hoje Aqui a gente Viu aqui Algumas fotos De parcialmente Algumas questões Serem Resolvidas São os atropelamentos Porque os muros Em alguns locais Não existem As pessoas Transitam Na própria Linha de trem A senhora Estava do meu lado Quando voltávamos Salvo erro Pilotando A composição O maquinista E eu estava aqui Com a cabeça Em motorneira Porque eu já sou Da época do bonde Mas o maquinista Ia apontar Para ele Cuidado Diminui Diminui Porque tinha Um animal De grande porte Que era Um burro Transitando Na linha do trem Um burro Transitando Na linha do trem Isso de dia Se fosse de noite Então isso tudo Mostra Que a questão Da segurança Do cidadão Do usuário Do sistema Tem diversos aspectos Que precisam ser De fatos Corrigidos Diversos aspectos Porque se um desses Não funciona bem O transtorno Ao cotidiano Perda de emprego Chegando atrasado E até mesmo O acidente Que pode levar A morte Então eu queria Só deixar Consubstanciado Porque são Várias vertentes Que podem promover Esses acidentes E aí Deputado Por isso que eu também Fiz questão De fazer uso Da palavra A gente votou E foi publicada A redação final Da LDO Da lei de diretriz Orçamentária Para 2023 E uma das questões Importantes Da lei de diretriz Orçamentária Exatamente Pautar Os grandes Eixos Que repousarão A lei orçamentária Para 2023 E 2023 Será Um novo governo Por continuidade Ou não Mas é um novo governo Um novo Orçamento E nesses eixos Prioritários Que eles chamam lá Eixos estruturantes Da batiza como quiser Que é feito pela Casa Civil Tinha lá um quesito E tem Lá escrito Que é o Metróleve da Baixada Mas não tinha A questão mais importante Que era o sistema De transporte Ferroviário De passageiro Na região metropolitana E nós conseguimos Na comissão de orçamento Fazer uma emenda Para que este eixo Fizesse parte Por que É importante Qualquer que seja O futuro Com supervia Sem supervia Com outra concessionária Por administração direta Qualquer que seja O caminho Esse é o eixo Mais importante Que tem No sistema de transporte E vai precisar Recursos para ele Com qualquer sistema De gestão Então E exatamente A gente tem que pensar No hoje E pensar no amanhã Senão ano que vem Outra CPI Para verificar Que as coisas Pouco avançaram Então eu queria também Dar essa notícia Porque também É um trabalho aqui Desenvolvido Pela CPI Porque A LDO Se aprovada Na semana passada Ainda não está Sancionada Pelo governador Mas a redação final Está publicada Ela não Nasceu do céu Na semana passada Ela tramitou Aqui Teve Audiências públicas Essas questões Dos eixos Foram discutidas É um processo Que culmina nisso Para que a gente Possa também Exigir Na LOA Que vai chegar Até 30 de setembro Desse ano Na casa Para que a gente Possa fazer também Emendas Que ela tem Que se respaldar Na LDO Para que esse sistema Tenha A relevância Devida Porque A grande mazela E daí deriva Tudo É que Esse sistema Foi jogado Como não fosse Algo Fundamental No sistema De transporte Metropolitano Eu ouso dizer Presidente Que o sistema Ferroviário De transporte Metropolitano É para a região Metropolitana E o Vicente Loureiro Não vai me desmentir Tenho certeza É mais importante Que o sistema De metrô Não é que o metrô Não seja necessário Também o é Mas para estruturar Integrar A região metropolitana É o sistema Ferroviário De passageiros Então daí O objetivo Da CPI Para que as pessoas Consigam ver isso Para que os gestores Consigam ver isso Porque desestruturando Esse sistema O sistema De transporte Metropolitana Entra em colapso Obrigado Presidente Bem Eu vou O deputado Valdeque tem que se retirar Que tem outro compromisso Eu queria aproveitar A oportunidade Doutor Sanches Na última audiência Foi solicitada A supervia E eu até solicitei Que fizesse em conjunto Com a assistente social Que é o ramal De Belfor Roxo Da Baixada Onde nós temos lá Uma grande parcela Da população Não é um morador De rua Nem dois São comunidades Que foram construídas Dentro da supervia E eu solicitei A vossa excelência Que eu estou com o maior respeito Que fosse resolvida Essa questão Através de um levantamento Que fosse feito Para encaminhar A secretária estadual De assistência social Para resolver Porque no caso De Belfor Roxo O coronel André Não é um morador Não São várias comunidades Ao longo da linha ferra Então para acontecer Qualquer acidente É só o cara Botar a mão Para lá de fora Do barraco Que ele mora Se ele botar a mão Para lá de fora O braço Ele vai ser atropelado Porque são comunidades Que estão dentro Da linha ferra Então eu solicitei Ao Sanches Que encaminhasse Essa CPI E não foi encaminhado Porque não é Um morador São várias comunidades Ao longo De alguns ramachos Principalmente O ramal de Belfor Roxo Como é que ficou Essa questão Já que foi abordada Na reunião passada Deputada Lucinha Nós encaminhamos O ofício Na sexta-feira Com as informações Que a superviária tem Inclusive com Com as ações judiciais Que também são Feitas E foram encaminhadas Sexta-feira Junto com outras informações Que o ofício solicitava O senhor solicitou O senhor encaminhou A CPI Estou dizendo Sim Do ponto de vista Para resolver o problema Dessas pessoas Que estão morando Dentro da linha ferra O que foi feito De fato Quem encaminhar O ofício para a CPI Nós vamos colocar No nosso relatório Não Efetivamente O que vai acontecer Daqui para frente Vamos esperar Tem um acidente Com mortes Porque as pessoas moram Tem crianças que moram Dentro da linha ferra No ramal de Belfor Roxo Eu quero saber Qual é a solução efetiva Para esse grave problema Nós ainda não temos Não deu tempo Em uma semana De traçar soluções Não é só a supervia Nós vamos fazer em conjunto Com o governo do estado Com as secretarias Discutir esse assunto Porque não é só O ramal de Belfor Roxo Nós temos nos outros ramais O mesmo problema Sim, mas o mesmo problema Nós observamos Nos outros ramais Mas principalmente O ramal de Belfor Roxo Nós constatamos ali Que pessoas moram Efetivamente Ao longo da linha ferra Então por isso que eu solicitei Mas como o senhor Está colocando Que vai encaminhar um ofício A essa CPI Eu queria saber efetivamente Independente do ofício Independente do ofício Efetivamente Foi comunicado Aos órgãos de segurança A Polícia Militar A Secretaria de Assistência Social Para retirar essas famílias Da linha ferra Isso efetivamente Que eu gostaria de saber Qual foi o resultado final Na prática Foi acionada A Secretaria de Assistência Social E a Polícia Militar Estive lá em conjunto Para poder retirar essas famílias Porque é isso que está acontecendo Deputada Lucinha, por favor Pergunta que a senhora faz Ao doutor Sanz Também é extensiva A Secretaria de Transportes Porque A central Que trabalha também Para o governo Com a companhia do governo Ela é responsável Patrimonial Pelos bens concedidos E também pelos bens Não concedidos Até já pedi Por descrito Para constar Do relatório final Baseado em diversos artigos Da nossa Constituição E De legislação Infra-constitucional Que o Tribunal de Contas Faça uma auditoria Em todos esses bens Todos esses bens Então eu queria também Que essa pergunta Da senhora fosse estendida A Secretaria de Transportes Doutor Alexandre, por favor Da mesma forma Deputada Deputada Luiz Paulo Também Também a CETRANS É sensível De fato A essa questão Das estações E das comunidades Que acabam se desenvolvendo ali A B e o risco Que se envolve E aí também Em relação a soluções Ainda não há uma coisa Efetiva para poder apresentar Mas a gente tem Também empenhado esforços No sentido de buscar Uma solução Existem aí ações As questões patrimoniais Também envolvidas Mas Há um esforço Em buscar E também Até informando Aqui a CPI Na medida em que elas Forem sendo Levantadas A título de possibilidade Deputada Doutor Alexandre Em algum momento Isso já foi discutido Lá nessa comissão Dessa força-tarefa É que são populações Que moram na linha ferna Não é o caracudo Eles moram Sim De fato São pontos Que não se referem Ao problema Da droga Ou ao problema Do crime É um desenvolvimento Que acabou acontecendo Social E que é problemático Do ponto de vista De segurança Por conta do local É sensível A situação Ela é difícil Para poder alcançar Uma solução Completa E depende também Até da atuação De todo mundo Conjuntamente Ainda de fato Não tem Há discussões internas Há pensamentos Acerca do que é possível Tratar Até de contribuição Da CETRANS E junto Com as outras secretarias As alternativas É que se buscam Para poder entrar Nessa Nessa parte prática Buscando uma solução Mais concreta Doutor Alexandre Olha só Basto ler os jornais Diariamente Em que o governador Anuncia Diversas intervenções Na área habitacional Recupera conjunto Habitacional Promete fazer Novos conjuntos Faz parte De um dos eixos De infraestrutura Definidos No seu Plano estratégico Coordenado Pela Casa Civil Ora Se existe Um programa Que evidentemente Anunciado E muito Anunciado Evidentemente Por motivos Também políticos E eleitorais Por que Por que Que não tem Pode ter Um programa De reposição De retirada E reposição Das famílias Que estão morando Concretamente Dentro da faixa De domínio Da via permanente Ferroviária Por que Que não tem Esse programa As pessoas Estão lá Porque Ninguém disse Que não podia E elas Não tem recursos Estabelece um programa Para isso Para evitar mortes Acidentes Tem esse eixo Dentro Do planejamento Do Estado É só Sentar lá Com o chefe Da Casa Civil Chamar O secretário De infraestrutura O secretário De habitação A gente não sabe Nem mais dizer Porque tem Tanta secretaria Que faz a mesma coisa Que é difícil Dizer qual que faz Mas chama a CEINFRA Chama a CEAB Bota lá na Casa Civil Estabelece esse programa E vai ser muita gente Se pegar todos os eixos Para Santa Cruz Para Japeri Para Belforros Saracuna São muitas habitações É o que a gente Visualmente Conseguiu E até para cadastrar isso É rapidinho A gente pode até Dar um presente Para a secretaria De um drone Para fazer esse levantamento Primeiro por cima Para depois ir lá Fazer o cadastramento Não é difícil Fazer isso não Até Meia dúzia De estagiários Pode pegar aqueles 18 mil Que estão lá na CETERG Que não são estagiários Contratados Desviar só uns 100 Para fazer esse cadastramento Faz com o pé nas costas Isso é uma resposta Que tem que ser cobrada Também na política Está lá Está lá A gente está vendo Eu estou vendo Isso tudo acontecer aqui Todos os dias Eu não Eu e o mundo Se anunciar Que tem 17 bilhões Em três anos Que o Caixa do Tesouro Tem 6 bilhões de reais E aí Para a população Ali na ponta mesmo Vamos resolver isso Porque competência É o do Estado Eu não sou contra Pavimentar rua Botar iluminação pública Mas isso é competência Dos municípios A competência Do Estado Entre elas É o eixo ferroviário Então vai dar conta dela Se a supervia Não funciona Pau na supervia Se o Estado Não está honrando Seus compromissos Pau no Estado Tem que honrar Os compromissos Cada um tem que Cumprir A sua parte Só dizer que Não é para ver É para fazer É para acontecer Eu vou passar a palavra Para o Alexandre Só queria Até aproveitando A fala do deputado Luiz Paulo Que a nossa perplexidade Foi muito grande Porque nós fizemos Vistorias em todos os ramais E observamos moradores Dentro da linha Ferne Sendo que No ramal de Belfort Roxo Nós tivemos a oportunidade De fotografar São como se fossem Comunidades E ali sim Você tem ali Um sério problema De uma criança Porque nós havíamos Brinquedos de criança Nós havíamos uma população Morando ali dentro Tem banheiro Tem tudo Então gostaria muito Que por parte da secretaria Do próprio governo Tomasse uma atitude Para que a gente não possa Chegar ao final da CCPI Sem ter desdobrado Essa questão Que de respeito A polícia militar Para dar suporte A Secretaria de Assistência Social Que de respeito A SEAB De propor A questão das moradias Para colocar Essas pessoas Em unidades habitacionais Mas de alguma forma Nós temos que chegar Até o final dessa CPI Com uma solução Esse é um grave problema Um gravíssimo problema No ramal de Belfort Roxo Chega a ser O coronel André Chega a ser Uma coisa assustadora Eles moram São comunidades Foram construídas Ali dentro Dentro do trilho E a qualquer momento Pode causar um acidente Que vai afetar Não só a vida de quem Vai morrer naquele acidente Como também das pessoas Que estão esperando o trem Nas estações E não vão conseguir chegar O trem não vai chegar No horário Devido a essas questões Então quando o Sancho Coloca Já encaminhe a CPI Eu quero Não é que encaminhe a CPI Efetivamente desdobre Porque a supervia É uma concessão Então ela tem que desdobrar Junto ao poder público No caso Aquele transporte De encontrar uma saída O doutor Alexandre De ter habitação popular Para essas pessoas De fazer esse cadastramento O espalho sugeriu A questão do drone Ora Efetivamente Para acelerar Esse processo Nós não podemos conviver Com essa realidade Que nós ainda estamos constatando E antes do termo da CPI Antes da entrega do relatório Nós ainda vamos fazer Historia Para ver o que mudou Porque alguma coisa Tem que mudar Já estamos aí Há quatro meses A CPI Alguma coisa tem que mudar Então espero que O senhor agora Como representante do secretário Possa nos falar Agora nesse momento Efetivamente Quais serão Os passos Que vão ser dados Para resolver Esse problema Das moradias Ao longo da linha férrea Deputada Realmente É um problema sensível Conforme eu disse E eu concordo Com a necessidade As medidas Adotadas pela Supervia Conforme o presidente Sanches Também informou Merecem E da parte da CETRANS Vão receber Os desdobramentos Inclusive junto Com as outras secretarias Para buscar Até Considerada também A louvável Colocação Do deputado Luiz Paulo Em relação A questão habitacional E programas Que possam ser Trazidos A linha de atendimento Habitacional Considerando que O problema é multidisciplinar Ele traz um condom social Que envolve A situação Segurança-transporte Mas também A questão social De habitação Então assim Esse desdobramento Eu já coloco Já de antemão Vou provocar Para que a gente Consiga encontrar A partir das medidas Adotadas para o problema A gente consiga Desdobrá-los Em outras alternativas Que possam ser Mais abrangentes Inclusive alcançando Outras competências Que não fiquem Adstritas Apenas a concessão Eu agradeço A sua preocupação Daqui para frente Tentar resolver Esse grave problema Eu sou como representante Aqui do Secretário de Estado De transporte Tentar resolver Essa questão E também Aproveitar a oportunidade Para dizer que Semana que vem Nós temos uma audiência Pública também aqui na casa Já aprovada pelo deputado Odessiliano Que é sobre a audiência Pública Com o representante Do acionista Majoritário Eu entendo Que o representante Do acionista Majoritário Deve ser o representante Da NITSUI Vai ser na segunda-feira Às 10 horas Aí eu gostaria Da presença da CETRANS A GTRANSP também A Supervia Os jogos de segurança Não necessariamente Precisam estar presentes A Defensoria Pública É importante estar presente Gostaria de agradecer A presença do André Henrique Que eu não conhecia O Luiz Henrique É muito Henrique hoje Luiz Henrique também Da DRF Major não A Coronel Tenente Coronel Isso Meu amigo Que eu já conheço Já há bastante tempo Há algum tempo O nosso Claro, já que fez a apresentação Agradecer a presença De todos que vieram Da Supervia Da Secretaria Da GTRANSP Todos que vieram Participar da audiência pública Eu como presidente da CEP Estou muito satisfeito É que a CEP está avançando Cada dia mais Nós estamos conseguindo avançar Para que a população Possa ter Por parte do parlamento No relatório final Tudo que foi abordado Questionado O que foi avançado O que avançou Acho que avançou muito Em relação à polícia civil Essa questão Acho que é fundamental Até o Nos pau estava me explicando Que Rafa É o registro administrativo De funcionamento Que a partir do dia 17 Isso vai ajudar bastante Agradecer A Secretaria de Transporte A Supervia Agradecer a presença de todos Está encerrada a audiência de hoje Muito obrigado 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 Agradecer a todos Agradecer a todos Agradecer a todos Legenda Adriana Zanotto